Meu Deus, esse é quem tu és Meu Deus, meu Deus, esse é milagre Hoje não mais o caminho do céu Luz na escuridão Esse é quem tu és Aleluia! Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor Que marcou esta noite para adorarmos Aleluia! Queremos convidar as irmãs da Coreia do Sul Para antes de apresentarmos as autoridades Estarem louvando ao Senhor Aleluia! Aleluia! Nós queremos convidar a equipe de orçamento Da Coreia do Sul Para que todos tenhamos a chance de adorarmos nosso Deus Aleluia! 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 Amém. 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 Aleluia. Aleluia. Queremos convidar o pastor Laurinho. O pastor Shalom. Amém. Amém. Aleluia. 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 aceita Senhor a nossa adoração e nosso louvor a nossa gratidão e a nossa gratidão e a gratidão e a gratidão e a gratidão e a gratidão e nós estamos nos pés nos pés Baruch Hashem Baruch Hashem Laila Tov Laila Tov Podem tomar os vossos assentos you can all have a seat queremos apresentar as autoridades aqui presentes we want to introduce the authorities who are present here Pastor Saulo Cavalcante Teles Pastor Cavalcante Pérez e sua esposa Karine Gomes de Freitas Teles da Assembleia de Deus do Campos de Palmas sejam bem-vindos we'll most welcome o Pastor Luiz Carlos Cavalcante da Lua e Júnior da Assembleia de Deus também de Palmas sejam bem-vindos thank you so much for your coming o Apóstolo da Assembleia de Deus de Sinais de Pontal do Araguaia o Apóstolo da Assembleia de Deus Pontal do Araguaia Pastor Júlio Vieira Pastor Júlio Vieira most welcome Pastor Edivaldo de Freitas Pastor Edivaldo de Freitas da Assembleia de Deus Madureira Assembleia de Deus Madureira a Sessão Especial do Governador a Sessão Especial do Governador Bispo Paulo Araújo Bishop Paulo Araújo seja bem-vindo da Assembleia de Deus Missão for the Assembleia of God Pastor Nícolas Presidente da Umebe Pastor Nícolas Presidente da Umebe Pastor Raimundo também da Umebe Pastor Raimundo da Umebe Pastor Laurindo Pastor Laurindo da Associação Harvard & Brew Pastor Luiz Carlos nosso grande amigo aqui em Brasília sempre nos ajuda eu quero compartilhar que na primeira cruzada foi com a ajuda dele que nós conseguimos a autorização para usarmos a Esplanada apesar da simplicidade é uma grande autoridade aqui em Brasília muito querido muito simples mas muito querido muito obrigado muito Pastor Antonieta Pastor Marcela estão aqui nos ajudando desde o começo estão aqui nos ajudando desde o começo quero convidar a Pastora Luciane we want to invite o Archbishop Luciane Toledo a ser bispo Presidente do Ministério Arrependimento e Santidade Presidente do Ministério de Abertura e Arrependência para também dizer que Brasília recebe o Ministério com muito carinho para Brasília welcome the Minister of Repentance and Holiness with most love Pastor David Weim e todos os pastores aqui presentes sejam bem-vindos agora welcome agradecer aos enfermos que pela fé chegaram até aqui porque não é fácil que Deus continue abençoando a vida de vocês como é o último dia já quero agradecer a todos os colaboradores de Brasília que se esforçaram muito para que isso acontecesse que Deus recompense a cada um de vocês entregamos a palavra ao Ministério que o Senhor abençoe e que esta noite seja a noite de grande milagre e agora gostaríamos de apresentar o Profeta do Brasil que veio do Quênia que vem do Quênia Dr. David Edward Awar Profeta do Senhor muito bem-vindos Deus te abençoe muito obrigado Profeta do Brasil certo? muito obrigado obrigado muito obrigado que poderoso poderoso dia aqui hoje aleluia aleluia nós somos muito abençoados de vir aqui a vocês hoje neste dia tão importante na vida da igreja e eu sou muito abençoado de ver muitos pastores sêniores aqui hoje eu quero começar adorando aqui uma música aqui agora devagar e devagar nós vamos entrando no serviço de cura eu sei que vocês sabem que eu estou aqui eu vim para curar esses tipos de condições mas não se preocupem hoje será muito poderoso aqui será muito muito poderoso esta noite o Senhor já me mostrou muitas coisas que vão acontecer aqui hoje então nós vamos convidar agora o time de adoração junto com a Cíntia para tocar muito devagar uma adoração aqui depois vamos entrar no serviço de cura aleluia aleluia Jesus é o Senhor a Cíntia de cura a Cíntia Amém. 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 Aleluia. 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 Então agora. Povo abençoado. Foi me falado que essas são as pessoas doentes que foram verificadas pelos doutores. Aleluia. Jesus é o Senhor. E será muito poderoso aqui hoje esta noite. Em alguns minutos. E nos próximos minutos será muito poderoso aqui. O poder do sangue de Jesus. E irá fluir aqui de uma maneira muito poderosa. Antes de entrarmos no serviço de cura. Aqueles que podem sentar, nós vamos cantar uma canção. Aqueles que podem se ficar em pé com os seus pés. Eu quero que o time de adoração venha tocar uma pequena adoração aqui. Call Aleluia. Todos podem cantar essa língua universal. Aleluia. 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 Aqueles que podem levantar suas mãos Aqueles que podem levantar suas mãos Aqueles que podem levantar suas mãos Eu posso ouvir vocês Muito poderoso Obrigado Aleluia Obrigado Aleluia Mais uma vez Aleluia Jogueira Todos juntos Música 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 Aleluia Aleluia Todos juntos por favor Aleluia Agora eu quero fazer um anúncio aqui Povo abençoado Enquanto começamos o serviço de cura esta noite Eu quero fazer um anúncio aqui Que agora Que agora Quando eu estou falando agora Agora A cura e a unção de cura do Senhor A cura e a unção de cura do Senhor está aqui agora A unção de cura do Senhor agora está aqui Eu quero fazer um anúncio agora Eu quero fazer um anúncio agora Povo abençoado Que a unção de cura do Senhor realmente está aqui E qualquer minuto de cura do Senhor E qualquer minuto de agora Tudo vai mudar aqui Tudo vai mudar aqui Brasil Jesus ama vocês Brasil Então pessoas tem conectadas aqui nas câmeras ao vivo aqui Tem algumas pessoas sintonizadas em uma das câmeras globalmente aqui E você também Aonde você estiver Nas suas casas e nos seus países Eu quero anunciar a vocês agora Que a unção de cura do Senhor finalmente apareceu aqui E será muito, muito poderoso aqui esta noite Eu já vi muitas coisas que vão acontecer aqui Então não importa onde você estiver Se vocês estiverem conectados conosco pelas câmeras Então nós vamos cantar aleluia mais uma vez E depois vamos entrar no serviço de cura Sem o compasso agora E assim devagar vamos entrar no serviço de cura Aleluia Aleluia E tudo vai mudar aqui no nome poderoso de Jesus O sangue de Jesus Vai fluir aqui esta noite De uma maneira muito forte Então aonde você estiver Não se preocupe agora Vamos cantar esta música por provavelmente dois minutos E depois disso vamos entrar devagar no serviço de cura No nome poderoso de Jesus E Jesus ama vocês muito Eu vou agora liderar junto com o teclado Eu vou agora liderar junto com o teclado Aleluia 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 sim senhor sim senhor o senhor é santo 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 obrigado obrigado aleluia 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 Qualquer minuto a partir de agora Vamos entrar diretamente no serviço de cura E será muito poderoso o povo abençoado Os doutores já verificaram os doentes Nós somos muito rigorosos assim como vocês viram Nós queremos que Jesus pegue uma glória enorme, enorme É por isso que nós verificamos antes das curas Mas depois disso Agora quando você vê o que Jesus fez Todo mundo vai adorar Jesus Aleluia Qualquer minuto a partir de agora Nós vamos entrar no serviço de cura Essa cidade muito amada Esse povo muito amado O sangue de Jesus Vai fluir esta noite aqui Ele é poderoso Ele é poderoso Se você estiver na sua casa Se você é um aleijado Você pode agora gravar Quando corra o paralítico Necesita gravar Por favor Você precisa gravar o paralítico Na sua casa Por favor Antes da cura E depois você pode ver então A glória de Jesus Vamos ouvir os violonistas Vamos agora ouvir os violonistas Antes de nós começarmos e avançarmos A glória de Jesus Muito poderoso Agora vocês podem sair bem devagar Muito poderoso Agora povo abençoado Eu quero que nós devagar Vamos entrar no serviço de cura Devagar agora Vamos entrar no serviço de cura E eu vou agora orar Uma pequena oração Aleluia Muito pequena oração Mas o que vai acontecer é poderoso Por causa do poder do cordeiro O poder do sangue do cordeiro Como devagar agora Vamos entrando no serviço Agora não vai importar mais O nome da condição Aleluia Não importará o que os doutores disseram Quando eu fizer esta oração Há uma oração curta Povo abençoado Quando eu fizer a pequena oração Na cidade de Brasília Não importará o quão tempo Você está sofrendo Não importará o quanto doloroso Muito doloroso Quanta dor Não importará O que os doutores disseram Para você Se é crônico Se é congênito Não importará O que eles disseram Mais para você Mas o que importará É que o sangue de Jesus Ainda está fluindo Isso é sério Aleluia O sangue de Jesus Fluirá aqui Está fluindo ainda Então Eu quero que nós devagar Vamos entrando no serviço De cura Todos vocês Povo abençoado E todo mundo também As pessoas da câmera Que estão sendo transmitidos Talvez vocês estejam Assistindo do Peru Do Panamá Da Suíça Ou do Reino Unido Ou da Nova Zelândia Não importará mais agora A distância Aleluia Agora povo abençoado Aqueles que são hábeis Levantem as suas mãos Apenas aqueles que podem levantar as suas mãos Levantem as suas mãos Aqueles que podem levantar as suas mãos E fechem os seus olhos Eu vou dizer uma pequena oração aqui No nome poderoso de Jesus E depois vamos entrar diretamente no serviço de cura Obrigado, muito obrigado Com as suas mãos Com as suas mãos Agora levantadas Povo abençoado Dessa entrada Da saída Até esta saída E todos os que estão agora nas câmeras Pai Poderoso Pai, no nome poderoso de Jesus Estas pessoas estão aqui em Brasília Estas pessoas estão aqui em Brasília Eles vieram, Jeová Alguns com sérias condições Alguns deles são desábeis Não podem andar São aleijados Não podem ver São cegos Não podem ouvir São surdos Não podem falar São mudos E outros têm câncer E tumores E alguns com condições Do sangue, Jeová E muitas outras condições Que não somos hábeis Para enumerar aqui Pai Poderoso no céu No nome poderoso de Jesus Agora eu estou diante do seu conselho, Jeová Incluindo aqueles que estão sintonizados, Jeová Pela televisão Eu estou diante do seu poderoso conselho, Jeová Jeová Bará Jeová Mekadishket O poderoso Deus de Israel E eu lhe peço, meu Pai, esta noite Neste inteiro lugar aqui Que o Senhor possa liberar o eterno sangue de Jesus Para que o sangue de Jesus possa fluir por todo o momento aqui esta noite Tocando as pessoas Curando as pessoas Restaurando as pessoas Ajudando as pessoas E levantando as pessoas Pai Poderoso No nome poderoso de Jesus Agora eu comando com a minha poderosa mão profética E língua profética Agora eu comando com a minha muito, muito poderosa língua profética Deixe agora as pernas que estão aleijadas Levantar e andarem No nome poderoso de Jesus No nome poderoso de Jesus Que todos os músculos Os ossos Os ossos, as fibras Podem se fortalecerem agora E começarem a andar E começarem a andar no poderoso nome de Jesus Aleluia Pai Poderoso no céu No nome poderoso de Jesus Eu também comando para os olhos cegos explodirem e abrirem agora Agora, não, não, agora No nome poderoso de Jesus Precioso Pai No nome poderoso de Jesus Eu comando que os ouvidos surdos abrirem e explodirem E eles fiquem sensíveis Para que eles fiquem sensíveis a esses ouvidos Aleluia Para que eles possam ouvir Porque vai virar muito sensível No nome poderoso de Jesus Pai Poderoso Eu também comando que aquelas línguas que não podem falar Que elas sejam liberadas E que elas possam agora Falar Poderoso Jesus Para que eles possam dizer Jesus Para que eles possam louvar a Deus Neste lugar No nome poderoso de Jesus Pai, eu comando os tumores explodirem e desaparecerem No nome poderoso de Jesus Aleluia Para que agora os tumores sejam dissolvidos E também os cânceres possam secar E também as disabilities desapareçam E também os rins que estão falhos podem agora ficar limpos Todas as condições debaixo do sangue Eu agora comando o sangue de Jesus Para fluir neste lugar E tocar vocês As pessoas que têm condições de sangue Como leucemia Como leucemia Diabetes Diabetes Hipertensão E também os órgãos internos Condições do coração Também condições Do estômago Do estômago Do nome poderoso de Jesus Pai, esta noite Eu peço, Senhor, que o Senhor toque todas as pessoas aqui Com o seu toque Todo mundo agora possa ser pegado com o seu toque Eles agora requerem o seu toque de cura Toquem eles esta noite, Senhor E restorem eles E eu agora comando Que toda condição debaixo do sol Para obedecer a autoridade do sangue de Jesus Eu comando com a minha língua profética O língua do Senhor Para que os aleijados possam levantar e andarem Para que os cegos possam ouvir Para que os ouvidos possam ouvir Para que os mudos possam falar Para que agora as pernas possam se esticar Para que eles comecem a tocar o chão e balançar e andar Para que agora as colunas de condição de coluna Também agora as condições mentais Psicoses Aqueles que tem problemas aqui na coluna espiritual E também tem colunas quebradas E também aquelas que são fritas Que agora possam reduzir debaixo do sol Eu comando aqui agora Para subter a autoridade do sangue de Jesus e do poder Com o nome poderoso de Jesus Amém Acabou 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 A oração acabou Aleluia A oração acabou A oração acabou Os doutores estavam aqui Os doutores examinaram vocês Todas as pessoas Então cada um de vocês Então agora Eu vou ficar de pé aqui Apenas a minha Apenas a minha A meu braço profético Vocês não levantam o braço de vocês Sou apenas eu que vou levantar a minha A meu braço profético E eu vou comandar para que vocês Tentem fazer o que vocês não conseguiam fazer Agora neste lugar Eu vejo já os aleijados andando aqui E também a noite eu vi também os olhos cegos que vão abrir Então será muito tremendo Aleluia Apenas também os surdos Então agora O momento da verdade chegou E é isso e que agora Este é o momento pelo qual vocês estavam esperando Agora eu vou ficar aqui Todo mundo ouça agora Agora eu estou levantando o meu braço profético E aqueles que não poderiam ouvir E aí se o Senhor tocar você Griste para mim Para eu saber onde você está Eu preciso também que o Michael vá ali Microfones Você vai operar lá hoje? O seu microfone é muito poderoso Você pode operar aqui? Há outro microfone aqui, certo? Ok, eu vou dar para você Obrigado Muito obrigado Então ele vai estar aqui agora Ok, agora eu vou ficar aqui Então aonde você Olha, eu estou aqui levantando a minha esquerda Mão profética Para ajudar você no nome poderoso de Jesus Agora se alguém é aleijado Agora tente levantar Tente andar para que eu possa ver Alguém que é cego Alguém que é cego Alguma coisa nos olhos Para ver se eles seguem os olhos assim Você vai passar alguma coisa nos olhos Para ver se eles seguem Você vai gritar para mim Você vai dizer O Senhor me tocou Alguém que é surdo Se você pode agora Bater palma para ele Você vai também gritar para mim Para que eu possa saber Eu estou levantando a minha mão esquerda profética Todo mundo receba a sua cura Por favor, receba agora a sua sanidade Qualquer lugar Eu vi os olhos cegos que vão se abrir aqui Eu vi agora um garoto Era um garoto, eu vi Ele estava tentando andar E começava a se equilibrar assim Eu vi isto Do nome poderoso de Jesus Hoje é hoje Aleluia Eu ainda estou levantando a minha esquerda Para mim profética Se alguém que é cego aqui Tente passar alguma coisa nos seus olhos Para que eu possa saber A oração acabou Jesus agora está andando aqui Focando as pessoas No nome poderoso de Jesus E vamos agora Passo a passo Ontem eu vi olhos cegos Que vão agora ver Um aleijado Eu acredito que é um garoto É um garoto Ele vai levantar E vai acontecer Se balançando E se equilibrando Assim E também tem pessoas surdas Aqui também Bata agora Palmas atrás dele Para que eles possam Gritar Para saber se eles ouviram Os aleijados Os cegos Os surdos Os mudos Paralíticos Aqueles que tem tumor Mesmo que você tiver tumor Agora toque o seu tumor Eu estou levantando a minha mão esquerda profética No nome poderoso de Jesus Receba a sua cura Em nobre de Jesus Todo mundo aqui Mesmo aqui Mesmo agora que estão afora Eu estou levantando a minha mão esquerda profética Assim diz o Senhor No nome poderoso de Jesus Eu estou levantando meu Não toque eles Não toque eles Não toque eles Todo mundo receba a sua cura No nome poderoso de Jesus Continua andando Todo mundo receba a sua cura Receba a sua cura agora Obrigado Receba a sua cura todo mundo Surdos Cegos Cadê o microfone aqui? Cadê o microfone aqui? Cadê o microfone aqui? Aleluia! Aleluia! Cadê o microfone? Aleluia! Aleluia! Qual é o seu nome? Artrose curada Essa paciente não Estava tentando mudar Can you shout? Can you shout? Aleluia! Aleluia! Artrose Artrose curada Artrose avançada We don't hear Shout it harder Mais alto Mais alto Por favor Esta paciente Just walking with the She's not walking Okay let her walk Let her see Can you give the way Can you give the way? Give the way Aleluia! Can you give the way? Can you give the way? Aleluia! Can you give the way? Receba a sua cura Eu estou levantando a minha mão esquerda profética Agora os cegos e os surdos Onde estão vocês? Nenhum maior cego tem aqui pessoas cegas O que aconteceu aqui? Os cegos Os surdos Era um garoto que eu vi É um garoto que vai levantar e vai andar Eu acredito que é um garoto sim Make sure the microphones are available Your walk is to announce Yes please Thank you so much This is very serious Isso é muito sério The eyes Os olhos Where are the blind? My father Meu senhor Meu senhor Não andava direito Doesn't walk He doesn't walk Okay I need to hear the translation Yes He doesn't walk He doesn't walk Teve traumatismo Okay look at him Aleluia! He couldn't walk right But He couldn't walk too well Where are the deaf? Quando está o surdo? Pega o microfone Okay okay Let's do it like this Let's do it with order Organizado Moment Moment Por favor Those of you If God has touched you Lift up your hands Aqueles que não podiam Andar Nem falar Levantem as suas mãos Esse é o melhor jeito de nós começarmos Porque agora ela está andando com esse cajado Tire esse cajado Cadê o tchaca e os demais? Tire o cajado dela Por favor Porque agora ela está andando com o cajado Agora ouçam-me Se o Senhor tocou vocês E você pode ver E também ouvir Apenas você pode levantar a sua mão Somente a você levante a sua mão Ninguém levanta a mão Apenas aqueles que foram curados Eles possam andar aqui O chaca está ajudando Não está? I don't even see chaca ou JJ anymore Make sure these people Are here What is that? Pedro couldn't walk with the underdog She knows him She knows him Okay then give her the microphone Yes please Give her your microphone Tell her to take your microphone Very powerful I knew Pedro Okay Just a moment Um momento Um momento I want I want enough space Um momento Um momento Um momento Um momento Um momento I need enough space Por favor Eu quero mais espaço Por favor Pedro O Pedro Sofreu um acidente Gravíssimo Pedro Sofreu um acidente Very very grave Mas não se preocupe Hoje o Senhor Tocou ele Sim Não se preocupe O Senhor hoje Tocou ele Não é? I want Aleluia Ele foi tocado Pelo sangue O sangue está jorrando Abundantemente Muitas pessoas O Senhor vai tocar aqui Aleluia Nós apenas começamos O serviço de cura Não é? Aleluia 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 Agora Aleluia Agora Os sudos Os mudos E os cegos Se os seus olhos Puderem ver Você me deixa saber Deixe as que Apenas segure a sua mão Levanta a mão Tem algumas pessoas Que são cegas aqui Tem pessoas Que são cegas aqui Tem aqui surdos E tem também Aleijados aqui Eu estou levantando A minha esquerda Eu estou levantando A minha esquerda Profética Diz o Senhor Todo mundo receba Sua cura agora Não levante a sua mão Se o Senhor Se o Senhor Tocou você Você levanta a sua mão Aleluia Meu Senhor Meu Senhor É miracle Eu vi os médicos Verificando Ele tinha O ligamento Rompido Nos tendões Ele não conseguia Mexer os pés E ele agora Está conseguindo saltar Ele não conseguia Seu pés E agora Ele não conseguia Aleluia 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 Saltando por causa Do sangue de Jesus Qual doutor Qual doutor Que te viu Qual doutor Doutora Sandra Doutora Sandra Quem é a doutora Sandra Donde é a doutora Sandra Doutora Sandra É você É filho da doutora Fabiana É filho da doutora Fabiana Aleluia Aleluia Filha da doutora Fabiana Aleluia É filho da doutora Fabiana Aleluia 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 isso é o filho da doutora Fabiana ele é jogador ele é jogador ele é jogador ele é jogador ele estava sem poder pular sem saltar três meses fazendo fisioterapia todos os dias e os exames estão aqui ele nem andava mais em casa era com dificuldade eu não posso ouvir, você deixe ele falar eu não posso ouvir ele é jogador de basquete jogador, meu Deus e ele foi um acidente muito sério e ele não podia mover sua perna seus perna quem é a doutora Sandra? não há doutora Sandra a doutora o exame aqui, meu Senhor ok, o que é isso agora? o exame aqui, meu Senhor o exame aqui, meu Senhor sim, sim isso é para ele? sim, sim, meu Senhor é o exame dele de ressonância magnética do tornozelo direito ele é o exame para o right ankle ele tinha uma má definição dos ligamentos talofibular anterior dos ligamentos do calcanhar do calcanhar o ankle não funciona aleluia escute-me agora dois ligamentos estão no pé direito então eu quero perguntar ok o que ele não podia fazer? ele não podia pular, meu Senhor ele não podia pular por favor, doutora rapidamente eu preciso fazer o exame doutora o que ele não podia fazer? ele não estava conseguindo andar não é isso? e pular há três meses ele não conseguia pular por ele não podia correr e nem pular ele não podia pular e correr ele não podia pular e correr você é o filho da doutora Fabiana? o real filho? isso é muito sério você pode correr para eu ver? ok ok aleluia 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 eu vou até você deixe-me atingir mais pessoas e alcançar todo mundo agora comece a se sentar tem pessoas cegas aqui? porque eu sei que depois tarde eu vou alinhar as pessoas aqui depois eu vou alinhar as pessoas aqui e eu vou andar entre elas mais tarde mas para agora apenas aqueles que foram tocados levantem as suas mãos tem pessoas surdas aqui? tem pessoas cegas aqui? quais condições são essas aqui? e aqui? multiplia esclerose ok o que? ela está falando ela está falando ela abro ok eu vou prestar para todos vocês são eles ou mortos? não 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 é esclerose multiplia a esclerose 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 não se preocupe o Senhor vai curar você sim esta noite todo mundo aqui nós estamos aqui no serviço de cura o que são essas condições aqui? dessa tarja orange the color orange what? é like a tumor in utero tumor e nodal nodal ok tumor is nodal in the the reproductive part fathers tumor nodal 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 is more small no preocupe ok ok aleluia so the blind people are here also tem também pessoas cegas aqui cadê os cegos? onde estão os cegos? if you have a microphone you will be able to ok oh that one is deaf blind right? yeah ok I'm going to pray now agora eu vou orar agora eu vou orar agora don't worry não se preocupe the blood of Jesus o sangue de Jesus we have just begun nós apenas começamos aleluia 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 my lord hear my lord hear my fathers hear my lord what has happened? bursitis 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 it's like how can I say bursitis 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 inflammation in the tendons what couldn't she do? what couldn't she do? ok now you take the microphone because this guy doesn't seem to understand it's an inflammation ok that's alright also she couldn't move the hand she could not move much pain ok that's alright that's very powerful we bless the lord for that isso é muito poderoso e eu abençoo o senhor por isso now ela tinha muita dor meu senhor muitas dores nos pés e na região a lot of pain in the foot in the foot a lot of pain in the foot pain in the foot a lot of pain in the foot that's very good thank you sit down here sit down here sit down here sit down here ela não sente mais nenhuma dor sit down here he now don't feel any dor that's alright no pain no pain now the blind agora os cegos the blind and the deaf agora os cegos e os surdos I want to start handling the blind and the deaf agora eu quero começar a trabalhar com os surdos e os cegos I think it's time to handle the blind and the deaf agora é o momento de nós começarmos a trabalhar com os surdos e os mudos e eu vou agora alinhar eles aqui eu vou alinhar agora as pessoas aqui agora os surdos e os cegos vocês podem agora se alinharem aqui porque eu não vou esperar para vocês saírem então agora alinhem-se aqui no nome poderoso de Jesus muito bom muito bom pode ficar aqui não, não, não muito bom muito bom muito bom tragam os outros surdos e cegos tragam os outros tragam os outros aqui quando agora eu estou aqui parado vocês vão fazer a fila aqui vamos começar agora o serviço de cura os cegos e os surdos quais são essas condições aí esclerosis mas hoje não se preocupe deve sair deve ir embora agora os surdos e os cegos vamos alinhá-los vocês podem agora alinhar os cegos aqui por favor General Chaka JJ só tem uma pessoa aqui só uma pessoa eu vejo agora pessoas surdas onde estão onde estão ok so there are no blind no deaf there is only one person there are two persons my fathers two people there are how many deaf people are here quantas pessoas surdas tem aqui ok ok Dr. Toromo there were there were only two Dr. Toromo moment moment there were only two take a microphone take a microphone there were three there were three ok ok very good ok yeah yeah because in Kenya we have twenty or a hundred porque lá no Kenya nós temos vinte nós temos vinte ou cem ou dois mil ok ok quais são as condições todas as condições se alinham aqui todas todos vocês se alinham aqui todo mundo todos vocês em nome de Jesus não importa o nome da condição em nome de Jesus eu vou agora andar ali eu vou caminhar ali no nome poderoso de Jesus obrigado obrigado por me transmitir corretamente traduzir corretamente agora todos aqui o meu time do Kenya agora vai ajudar eles esta noite não vai? JJ e Chaka vão ajudar eles agora podem aliar até o final ali não importa a condição agora aleluia vamos agora começar o serviço de cura aleluia eu vejo agora uma senhora ali por favor por favor Kenianos vocês podem andar eu não vi mais o Chaka Dr. Toromo pode vir ali ajudar eles Dr. Toromo aqui dentro e agora ajuda Dr. Toromo vocês estão de volta essas pessoas apenas make sure the way they are aligned is very good but up to the end veja agora se eles estão bons e estão todos alinhados eu não sei quais são as condições mas Jesus sabe as suas condições mas Jesus sabe as suas condições alinham até lá agora pode alinhar também ali ali em cima Luciane line them up up to there Luciane por favor alinhe todos ali também in that direction nessa direção também nessa direção também em nome de Jesus em nome de Jesus wider não deixe eles overlap não overlap line them up to the other side Dr. Toromo Dr. Toromo Dr. Toromo please don't let them overlap I don't know where JJ is I don't know where Chaka is but the line can go up to wherever but don't let them overlap some can be on this side alguém pode ficar nesse lado aqui por favor esse lado aqui Dr. Toromo and JJ they know what to do they know what to do eles sabem o que fazer can you move them back JJ and Kawa help them move back don't let them overlap Kawa não deixe eles ficarem todos ajuntados assim é vão não deixe eles se ajuntarem amontoarem vamos fazer duas filas aqui eu vou andar aqui agora para que nós possamos começar o serviço de cura no nome poderoso de Jesus eu sei que o Senhor tem alguns aqui mas eu quero ver o blind e o morto e outras condições eu sei que o Senhor tocou alguns aqui mas eu quero ver os cegos e os surdos e os sarados dessas condições so JJ and Chaka the line can go up to where where Lydia is that's where the line should go JJ and Chaka agora aquela fila pode ir até onde a Lydia está ali deve ir a fila where Lydia is was at the end there of the wall the wall thank you até o muro ali até a parede vamos agora ter muito cuidado aqui no nome de Jesus eu ainda estou pegando meu tempo eu sei antes de eu quero pegar aqui antes de eu ir amanhã então nós temos tempo um por um e agora podem alinhar também deste lado JJ, Chaka e Toromo não deixem eles se ajuntarem muito bom eu não sei as suas condições mas Jesus sabe as suas condições ele é o criador aleluia os doutores também sabem as suas condições eles examinaram vocês eu estou chocado porque só tem duas essa nação tem poucas pessoas cegas isso é uma coisa boa muito boa e eu vou andar aqui agora e de novo não importa a sua condição não importa a condição qual é a condição eu vou andar aqui se você tiver um tumor agora eu toque o seu tumor e vê se ele está ali de novo e toque de novo no nome de Jesus e também os cegos as pessoas cegas não importa a condição não tem pessoas surdas aqui só tem um agora que vocês estiverem já uma vez que estiverem alinhados mas agora olha essa pessoa aleluia aleluia Jesus é o Senhor e o sangue de Jesus está fluindo aleluia você também está na fila ok, muito obrigado minha filha agora é a coluna que foi curada eu sempre gosto eu sempre gosto alguma coisa que você não pode fazer agora fotógrafos vocês podem agora se afastarem um pouco daqui eu sempre gosto que se der alguma coisa que vocês não podiam fazer como se vocês não pudessem ver e depois você vai conseguir ver como se você não pudesse ouvir e depois você consegue ouvir mas todas as outras condições também o Senhor vai tocar você coluna o que você não podia fazer o que você pode fazer eu não podia me tornar meu pai o que é isso agora? ele não podia me tornar esse lado meu pai agora o doutor examinou qual doutor? não não deu nem tempo o Senhor me curou antes de eu ir para o médico ela não podia ter tempo e o Senhor me curou antes de eu ir para o médico o Senhor me curou antes de eu ir para o médico ela está curada ela já está curada você está curada estou curada pelo poder do sangue de Jesus que me curou então você foi curado eu estou curado com a poder do sangue de Jesus o que você não podia fazer? eu não podia fazer assim mas eu estava perguntando quem está me curando alguém foi curado aqui aleluia aleluia eu estava perguntando quem está me curando pelo Senhor eu moro em Brasileira qual é o seu nome? Maria Imaculada Maria Imaculada pastor auxiliar do ministério pastor auxiliar do ministério você é pastor? você é pastor? sim você é pastor sim o Senhor sanou a pastor aqui hoje o Senhor curou a pastor aqui hoje? não, meu Deus não foi hoje não foi hoje não foi hoje meus pais em junho ela está aqui para te agradecer meus pais você foi curada antes isso é muito bom também todo mundo agora se alinhem ela foi curada em maio então eu também glorifico Jesus e agora eu posso ir lá para trás obrigado então agora eu quero que as pessoas que vão ser curadas que fiquem aqui você pode ir para outro lugar? vocês precisam de cura? você precisa de cura? você está aqui ouvindo? por favor se alinhem Toromo por favor me ajude por favor me ajude por favor me ajude por favor me ajude eu vou andar aqui e não importa a sua condição no nome poderoso de Jesus e quando o Senhor tocar você é você que vai me dizer você levanta a sua mão se o Senhor curou você e você vai gritar para mim com a sua língua e na sua língua e o Senhor tocou você então para que eu gostasse saber aonde você está nós ficamos claros com isso? com muito amor de Jesus com muito amor de Jesus aleluia aleluia obrigado 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 então eu vou andar aqui agora e não importa a condição eu vou andar aqui se você tinha era tumor e você não conseguia ouvir e viu a luz pela primeira vez você grita no nome poderoso de Jesus no nome poderoso de Jesus eu estou andando aqui incluindo todos vocês tem muitas condições aqui vocês sabem das suas condições e se mudar alguma coisa você me diga eu quero que a sombra do Senhor toque você enquanto eu ando aqui e para que isso seja no nome poderoso de Jesus agora eu vou andar aqui para que possa tocar vocês e eles e eles agora os surdos e os cegos se você ver a luz me deixe saber se você tem alguém que é surdo você pode bater palma atrás dele e se eles puder ouvir você me deixe saber eu acredito que tem dois surdos está alguém aqui perto daqui assim também é surda levante-se o que você está dizendo sobre ela ela pode fechar essa totalmente serra este e você qual é o ouvido dois de eles você não escuta eu ouço eu ouço eu tenho problemas dois eu tenho problemas dois mas você ouve você escuta você escuta eu estou escutando vocês eu ouço mas você escutava já antes mas você ouve antes eu tenho problemas eu ouço pouco eu tenho um problema eu ouço muito, muito, muito ok, não se preocupe não se preocupe baixa audição baixa audição ok, feche este ouvido feche o ouvido feche o ouvido que você feche ele totalmente agora pode parar o sistema fecha totalmente eu ouço o ouvido 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 eu não ouviu nada eu estou aqui eu ouvi um pouco eu tenho um problema na minha mente mesmo isso o Senhor vai curar feche totalmente mais de longe mais afastado aleluia eu não ouvi antes isso é uma boa notícia essa é a sua mãe? e essa é a sua mãe? o que é isso? e o que é isso? o que é isso? o que aconteceu com você? essa é a sua mãe? essa é a sua mãe? ele não está usando o aparelho auditivo ele está ouvindo sem o aparelho ele está ouvindo sem o aparelho agora ele está ouvindo sem o aparelho agora ok sim momento um momento um momento um momento e aí o que é isso? o que é isso? o que é isso? o que é isso? muito poderoso o que é isso? quando eu estava perguntando quando eu estava perguntando sobre pessoas surdas por que vocês me falaram que tinham pessoas surdas? tem pessoas surdas aqui isso é muito sério um momento tem a outra pessoa que é surda ali? ok ok o que é isso? tem a outra pessoa que é isso? esse pessoal era surdo você viu que ele bateu dois e era três muito bom agora você pode bater essa pessoa é totalmente surda e tem também uma pessoa da adoração da Coreia do Sul que também é surda, não é? tem uma pessoa que também é do teclado da Coreia do Sul que é surda também você pode se juntar aqui então dê o microfone para ele eu ouvi baixinho, mas estou ouvindo um barulho de palma eu ouvi um pouco o som de um clop então, é isso sua mãe? esta é sua mãe? esta é sua mãe? isso, minha mãe ela também é surda ela também é surda? minha mãe não, só de um ouvido ela é surda de um ouvido só ela é surda de um ouvido só mas me diga eu sou sua mãe você não ouvia sem isso? não não, não, meus pais ele não ouvia sem isso não, mas agora e agora que eu tirei and now I took off and I hear isso é um milagre? isso é um milagre? isso é um milagre? sim, isso é um milagre isso é muito sério porque essa é sua mãe olha pra mim o Senhor tocou esta pessoa? porque eu tirei aqui os ouvidos dele as machinas dele não esposa dele não problema um momento um momento o Senhor tocou esta pessoa? o Senhor tocou esta pessoa? você pode ouvir agora? você pode ouvir agora? eu ouço mas é baixo eu tenho que ler seu lado pra entender o Senhor tocou você agora? não, ainda estou ouvindo muito pouco sem isto sem isto aqui você está ouvindo um pouco? muito pouco eu ouço melhor com o aparelho eu ouço melhor com o aparelho eu ouço melhor com o aparelho mas agora eu posso ouvir um pouco sem o aparelho sem o aparelho só 20% com o aparelho 60% ok sem o aparelho eu ouço um pouco então o Senhor tocou você você melhorou um pouco? um pouquinho melhorou ou não? eu posso ouvir um pouco eu estou melhor um pouco agora ok então o Senhor tocou você mas como é a sua mãe? este ouvido você pode fechar este ouvido? vem aqui por favor mais, mais, mais mas você não ouvia deste ouvido da esquerda? escute com este este você ouvi com este ouvido agora? ouvi sim, sim eu ouvi com isto então então eu coloquei a mão do Senhor em você este ouvido agora está ouvindo? está funcionando? pouco mas está porque não ouvia nada só um pouquinho um pouquinho mas antes você não ouvia nada? não antes ela é do nosso altar ela é do nosso altar ela está no nosso altar ela não escutava nada de um ouvido ela é do nosso altar e ela não escutava ela não escutava ela não escutava não escutava ok, agora ela pode escutava com isto agora ela pode escutava com isto com isto com isto fechar você tem que fechar dois vezes então estes ouvidos abriram agora porque ela não conseguiria ouvir antes a esposa está ali a esposa falou que ele não escutava sem a esposa dele falou que ele não escutava nada sem aparelho a esposa está chorando a pastora não tenho tempo eu conversava com ele assim atrasa uns centímetros ele não ouvia eu chamava eu chamava ele eu falava chunga nada ele só riu meus lábios eu falava com eles e ele eles eram surdos eles foram curados o que eles não faziam ele era surdo totalmente estava perdendo a audição mas agora eles foram curados hoje eu creio que em nome de jesus porque ele já começou a ouvir já ouviu um pouquinho eu acredito no nome de jesus porque ele começou a ouvir um pouco sem a ouvir esse microfone é forte você não consegue traduzir ela acredita que ele já está ouvindo porque agora ele começou a ouvir um pouco sem a ouvir obrigado ele era não tinha ele não ouvia sem a machine ele é um pastor você é um pastor isso é muito sério ele é um pastor de nosso ministro e agora eu vou andar aqui todo mundo agora pode receber a sua cura eu vou agora andar aqui o meu tradutor por favor os meus tradutores eu preciso que ele me ajude obrigado então você não escutava com esse ouvido isso é muito poderoso amém amém você é um pastor eu sou pastor auxiliar do ministério de arrepentos e santidades eu sou um pastor do ministério de arrepentos e santidades mas o senhor tocou você o senhor tocou você hoje eu senti que tocou eu abri um pouquinho sim eu senti que tocou o senhor abriu ele abriu ele abriu ele abriu o seu ouvido um pouquinho um pouquinho a little bit I'm hearing a little bit more go on sit there Agora vai sentar lá. Vai sentar lá. Meu Senhor. Meu Senhor. Vamos sentar ali, por favor. Sentem ali. O que aconteceu? Esclerose múltipla curada. Esclerose múltipla curada. O que aconteceu? Múltipla esclerose está curada. Múltipla esclerose. Múltipla esclerose. Mas, minha filha, você estava sentindo lá. Mas, minha filha, você estava sentada ali? Eu quero que os... Você estava sentada ali. E você disse que tinha múltipla esclerose. E eu falei para você, não se preocupe. O Senhor tocou você agora. O que você não podia fazer? Ficar em pé é muito tempo. Eu não podia ficar em pé muito tempo. O Senhor tocou você? Você pode vir? Doutoras. Você examinou ela? Eu examinei. E essa paciente não conseguia ficar em pé 3 minutos. Devido a esclerose múltipla grávida. Eu examinou ela, mas ela não podia ficar em pé 3 minutos. Quantos minutos você conseguiu ficar agora? Desde a hora que a gente veio para cá, né? Quanto tempo foi, mais ou menos? Desde que eu vim aqui, eu estava sentindo. Então, isso é muito poderoso, certo? 30 minutos agora. 30 minutos. Obrigado. Isso é muito poderoso. Você pode sentar e eu venho para você. Como você se sente? Muito bem. Muito feliz. Você está sentindo dor? Não tem dor. Não tem dor. Não tem dor. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Jesus te ama. A cabeça também, eu coloquei a mão de Deus em você. E o seu filho, esse ouvido, ele não conseguia ouvir sem essas máquinas. Ou sem isso. Então, Jesus ama vocês dois. Obrigado. Ok, agora. Um por um. Um por um. Eu preciso que o tradutor me ajude. Eu vou andar aqui novamente. Onde está aquele menino que era aleijado que eu vi? Eu sei que esse homem eu vi no sonho. Eu vi com as suas pernas, você fazia assim. E o Senhor tocou você. Eu estou muito feliz porque você deu o seu testemunho. Depois. Me deixe agora um pouquinho, esse tempo, para depois eu posso remover mais pessoas. Jesus ama você. Obrigado, meu filho. It doesn't matter now, you are up, you are going to be stronger and walk on. Meu Senhor! O que aconteceu? Fratura na mão curada. Fratura na mão. A shriveled hand. 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 A shriveled hand is healed. A shriveled hand has been healed. Não conseguia fechar a mão. O que você não fazia? A minha mão não fechava. Minha mão não fechava. Eu não ia fechar. Eu ia fechar a minha mão. Eu ia fechar a minha mão. Eu ia precisar de fisioterapia. Eu ia precisar de fisioterapia. E aos poucos, ele continuou fechando. E por um pouquinho, eu ia fechar. Mais uma prova. Muito obrigado. Muito obrigado. Eu disse. Eu disse. Vem aqui. Um por um. Um por um. Um por um. Eu disse. Um por um. Eu disse. Jesus está andando aqui. E tocando as pessoas. Eu disse que Jesus estava andando aqui. E tocando as pessoas. Passo a passo. Qual o doutor examinou você? Tatiana. 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 Doutora Tatiana, por favor. Espera, espera. Espera. Espera um minuto. Um minuto. O que eu queria dizer. Eu quero dizer. É que eu falei com a doutora. Sobre a ansiedade. E eu falei. Como Deus está aqui. Eu falei. Sobre a ansiedade. 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 Você conheceu você. Doutora Tatiana. Dr. Tatiana. Tatiana. Ok. Você conhece ela? Sim. Foi eu que examinei ela. Sim. Eu examinei ela. Eu examinei ela. Sim. Foi eu que examinei ela. Sim. Explica a condição dessa pessoa. Só que para mim lá. Foi tremendo. Foi tremendo. Muito forte. Para mim. Ela relatou ansiedade. Ela relatou ansiedade. E também crise de pânico. E a pânico. Mas ela tinha outras condições também. Mas ela tinha outras condições também. Obrigado. Muito obrigado. Por favor. Pastor. Pastor. Come here. Please. Ok. Não. Não. Ok. Obrigado. Obrigado. Você pode me permitir? Eu tenho muitas pessoas que eu vou curar aqui. Você pode seguir as minhas instruções? Você pode me mostrar a mão que ela não levantava e abria? O que aconteceu de errado com essa mão? O que ela tinha? Tinha uma fratura. A fracture. Tinha que fazer fisioterapia. I need to do a fisioterapia. Pra voltar a mexer o dedo. To come back to move my fingers. So you could not move. Então você não podia mover. Não podia mover. I could not move. Eu falei. Também estou mexendo a minha. Eu tinha. A cirurgia. Book it. She had. She had. Please. You. Yes. She. 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 You. You had a surgery. You. Você. Cirurgia dia 15 de agosto. I had a cirurgia. A cirurgia. Uh. 15 de agosto. Síndrome. Síndrome do túnel do carpo. É. Síndromes. Can I ask you a question? Eu posso perguntar a sua questão? Has the Lord healed you? O Senhor curou você? Quando o profeta do Senhor passou três vezes, eu senti a sombra nas minhas mãos. Quando o profeta do Senhor passou três vezes, eu senti a sombra nas minhas mãos. Eu senti as minhas mãos. Eu senti as minhas mãos. Em minhas mãos. Eu senti a sombra nas minhas mãos. E eu cheguei perto dela e disse, eu senti as minhas mãos tocadas. Aí ela me confessou. Eu senti perto dela e disse, minha mão, eu senti as minhas mãos tocadas. E ela disse, você foi curada? Sim ou não? O que você não podia fazer? Agora você pode fazer. Não está doendo. Não está doendo. O Senhor tocou você, vá e sente ali. Vá e sente ali. Não, você, você, só você. Você sente ali. Você pode sentar ali, por favor. Senta, 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 por favor. Onde você está? Over here, over there. Here. Where? What? O que? Come, 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 come. Aqui tem uma doença que foi curada. I need a translator to help me here. I need my translator. He's going to help me. If he stands on my right. He's going to help me. So now, I need orderly here. Eu preciso de ordem aqui. Yes, por favor. Por favor. Um momento. Um momento. Então, esta mão. Agora você pode mover ela. Eu posso mover. E eu pedi para Deus. I can move now. And I ask to God. Ok, now go and sit down. Agora vá e sente ali. E aí Deus usou a outra pastora. Porque ele estava ocupado. É, ok. Pode sentar aqui. Muito obrigado. Obrigado. Aleluia. Obrigado. Thank you. Vamos bater paz para Jesus. What has happened? O que aconteceu? Eu vim para cá sangrando o mundo. Eu vim sangrando o mundo. Eu vim aqui com muito sangrando o mundo. Ok, então sangramento. E é sangramento. Sim. Quanto mal era isso? Quanto mal era isso? Eu tive cinco cesáreas e meu outro cito. Eu não estava conseguindo vir. Meu esposo me convidou para mim. Eu não conseguia vir aqui. Eu estava pagando muito. E meu esposo me convidou para mim. Não se preocupe. Não se preocupe. Respira a minha pergunta. Sim, por favor. Meu pai. Como mal era o sangramento? Eu tremia de tanto perder sangue. Tremendo. Eu tremia de tanto perder sangue. Eu tremia de tanto perder sangue. Eu tremia de tanto perder sangue. Ok. Tremia de tanto perder sangue. Muito obrigado. O Senhor tocou você. Eu senti quando David 3 orava. Um fogo subindo. Eu senti quando David 4 orava. Eu senti quando David 5 orava. Eu senti quando David 5 orava. Quando David 5 orava. Eu senti quando David 5 orava. Um fogo subindo sobre a frente. Então diga-me. O sangramento parou. deductival. Um momento. Obrigado, obrigado. Segure um pouquinho. Um momento. Obrigado. Escuta-me. Você foi ao banheiro e checou? Não, eu senti que ele parou. Eu senti o fogo no meu útero. Não, eu senti um fogo nas minhas partes reprodutivas e isso parou. Eu senti que isso parou. Ok, você pode ir ao banheiro e checar? Vai ali no banheiro e cheque, por favor. Ah, sim, sim, eu posso. Alguma doutora viu você? Vá, doutora. E um monte de sangramento. E o sangramento desceu. E depois disso, ele veio para mim. Jesus está tocando as pessoas. Estava sangrando muito. Estava sangrando. Ele estava pleando muito. E agora, quando você passou, eu tive vontade de ir no banheiro. Eu tive a vontade de ir ao banheiro. E o sol e o sangramento. E o sangramento desceu. E se eu não tivesse nada. Como se eu não tivesse nada. Aí, um rapaz veio até mim e falou assim, eu queria que você foi curada. Aí, ele falou, aperte. E eu apertei bem fundo. Sentei. E quando eu aperto um pouco, sento, sinto dores. E não estou sentindo dor nenhuma. E apertei fundo, ó. Quando eu falei assim, ó. Eu senti a dor. Eu não estou sentindo dor nenhuma. Eu não estou sentindo dor nenhuma. Ok. Eu estou feliz. Escute um momento. Escute um momento agora. Eu não ouviu tudo que você disse, porque você disse em português. Pode traduzir um pouco? Sim, por favor. Ela não podia fazer isso, porque do sangramento. Ok, antes disso. Antes disso. Mas agora, ela teve muita dor. Ela teve muita dor. Obrigado. Obrigado. Você foi lá no banheiro e checou o sangramento? Cheguei. Quando eu cheguei primeiro, eu estava sangrando muito. Entendeu? Aí, quando eu fui no banheiro, já não estava. Estava normalzinho. Eu ia para o restaurante e eu chequei. Eu chequei. Eu chequei. Duas vezes eu chequei e não estava sangrando mais. Quando eu cheguei, quando eu fui, estava sangrando muito. Aí, agora, quando eu fui, já estava normal. E agora, eu fui lá e não estava sangrando. Não estava sangrando. Jesus tocou você. E então, qual a doutora? Doutora Tatiana. Doutora Tatiana. Qual era a condição? Qual era? Eu fiz o exame e eu mandei você. Ela tinha três miomas. Ela tinha três miomas. E ela está em investigação para câncer. Ela tem câncer. Ela está examinada para saber se ela tinha câncer. Eu fiz a biópsia. 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 Só que eu não tive o resultado. Se era benigno ou maligno. Mas foi antecipado. Isso é muito poderoso. Everybody, we are going to receive Jesus now. Isso é muito poderoso. Todo mundo, venha receber Jesus agora. We are going to receive Jesus. Vamos receber Jesus. Eu disse que eu vou pegar o meu tempo Eu falei que nós vamos antes de amanhã Sente aqui Onde ela está? Cadê ela? Então agora O sangramento não está mais ali Não Isso é muito poderoso Aleluia Então não tem sangramento Não tem Quando eu mestruo Depois que foram esses miomas Sempre o segundo e o terceiro dia Vem muita coisa Aí foi ontem que a minha menstruação Vem quando foi hoje Era para estar sangrando mais Mas com a glória do Senhor Quando eu fui no banheiro Já não estava E ela vai para o banheiro Chega E não se morrer mais Meu pai Obrigado Jesus está tocando as pessoas aqui E se você disse que era um câncer Stop Stop Aleluia Dê uma cadeira Mais uma cadeira aqui Um momento Não, não, não Não vou embora ainda Um momento Alguém Dê uma cadeira para ela ali Obrigado Alguém me ajude Aqui Uma cadeira para ela Se você fizer Aqui Aqui Para cá Meu filho Você tem que aprender a trabalhar Sim Eu preciso de servir essas pessoas Então não faça confusão Não faça isso Aqui por favor Sim Eu preciso de ajudar essas pessoas Senhor Jesus O que aconteceu? O que aconteceu? Esta paciente Tinha uma cirurgia de coluna Tinha uma cirurgia Tinha um sério problema de coluna Tinha uma cirurgia muito séria Sim Spinal E chegou para mim E veio para mim Como assim Meu pai Com muita dor Com muita dor E não conseguia andar E não podia andar Agora está sem dor E andando normalmente Sem dor Sem dor Sem dor Agora eles estão curados Aleluia 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 Não mais pain Porque Ouça-me agora Ouça-me por favor Escuta aqui Eu fui dito Eu disse Que mais de 200 doenças Eram crônicas Então eu disse ao Senhor Então eu disse ao Senhor Aquelas são condições ruins Todos os tipos de condições Eu falei ao Senhor Por favor, Senhor Cure todos O que tiver que eles tenham Agora o Senhor Está tocando pessoas aqui Qual era a condição Qual era a condição Spinal cord Coluna Spinal cord Coluna Estou andando agora quase normal Estou andando quase normal Estou andando quase normal Eu não podia Agora eu posso andar normalmente O que você não podia fazer Doctora O que ela não podia fazer Ela não conseguia andar Normalmente Ela não podia andar Normalmente Ela não podia andar Normalmente Ela não podia andar Normalmente Meu pai Mas onde está a dor agora? Não Não estou Então Jesus está tocando as pessoas Jesus tocou gente aqui Jesus tocou gente aqui Eu disse Eu disse Eu disse Just give me time Give me time Me deem tempo Por favor Por favor Me deem tempo Me deem tempo Por favor Me ajudem e me deem tempo Então eu posso ir para vocês Para o Urburu Aleluia Agora Você pode andar Where is your microphone Onde está o seu microfone Jesus cura Jesus curou The reason I want you to have a microphone Because you are the doctor that examined her Fala comigo Por isso que eu le gosto You have a microphone Is because you are the doctor that examined her Yes please Can you tell them Por isso que eu guestio muitos microfones Para que as pessoas possam ver O que aconteceu O doctor que examinou O doctor que examinou Tem que estar com o microfone na mão E então Quando ela está andando Eu quero que você nos dê Se ela pudesse fazer isso antes ou não Agora eu quero saber Se você pode dizer Se você consegue fazer O que você não conseguiu Por favor Isso é muito poderoso Você faz o que você não podia fazer Fale Ela tem um filho cadeirante E ela não conseguia ajudá-lo Ela tem um filho cadeirante 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 Onde está ela? Vem aqui Vem aqui Espere aqui Espere aqui Espere aqui Por favor Jesus está tocando as pessoas Me ajude com o microfone Qual é o seu nome? Take this Qual é o seu microfone? O seu nome? Maronita Aluna Maronita 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 Quando você veio aqui hoje O que você não podia fazer? Eu ficava muito curvada E sentia muita dor Eu não conseguia fazer Eu faço assim Eu tenho muita dor Eu não conseguia normalmente Agora pode fazer o que você não conseguia fazer Eu não conseguia ser direita Eu não conseguia ser direita Você pode por favor Ficar com o microfone Agora você está Melhor Andando certo Você estava curvada É isso? Muito Muito A lot Like that Como você andava quando você veio? Quando você chegou Por favor Faça aqui agora Jesus é o Senhor Agora caminha Continua caminhando Por favor Aleluia Aleluia Eu disse a vocês Eu disse a vocês Eu disse a vocês Eu disse Eu posso não conhecer você Mas Jesus conhece você E os doutores conhecem Doutora O que aconteceu com ela? Isso é um milagre? Doutora Totalmente Porque foi uma correção postural E a dor sumiu Isso é um milagre Totalmente Total milagre Obrigado Obrigado Muito obrigado Então agora Sente aqui Tem uma cadeira para você Coloque a cadeira aqui Coloque a cadeira aqui Não tem mais sangramento Não tem mais sangramento Esclerosis Esclerosis Não 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 Vai para trás Por favor Venha até mim Venha até mim Venha até mim Ande até mim Não ajude ele Agora pode só olhar Ao e volta dele Quem trouxe você? Quem trouxe você? Que ela é meu Senhor Você é a mãe dele? Não Não Eu acompanho ele Numa família de Brasília Eu acompanho ele Aqui na Brasília Então você não conhece ele? Conheço ele sim Eu conheço ele Quem é ele? Eu cuido dele Eu acompanho ele Eu acompanho ele O que aconteceu hoje aqui? O milagre A miracle Muito poderoso Muito poderoso Obrigado Muito obrigado Agora pegue ele para sentar Por favor Obrigado Vai ali Vai lá Vai lá Por favor Vai lá e sentar Por favor Agora Todo mundo pode receber Jesus primeiro? Recebam Jesus aqui Ninguém pode ir embora sem receber Jesus Venham recebam Jesus Não vão embora sem receber Jesus Jesus ama todos vocês Venham a mim por favor Nós vamos continuar aqui com o serviço de cura Mas por favor Ok Este paciente Este paciente Ele fica todos os dias Dez horas por dia Ele fica todos os dias Tenho horas por dia Fazendo diálise peritonial Fazendo diálise peritonial Fazendo diálise 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 Sim Ok Eu vou orar por ele Muito obrigado 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 Todo mundo venha rapidamente Para receber o Senhor Eu não quero perder ninguém Eu vou continuar com o serviço de cura Mas deixa todo mundo receber Jesus primeiro Porque o Senhor já está tocando as pessoas O Senhor já tocou pessoas aqui Também as doenças do sangue foram curadas Três deles Três A outra está ali Muito tremendo Onde ela está agora? Onde ela está? Onde ela está? Todo mundo venha para receber Jesus Meu tradutor está fazendo um bom trabalho Ele vai melhorar Porque a instrução tem que vir Diga poderoso Senhor Senhor Jesus Eu arrependo hoje E me separo de todo o pecado Me perdoe Jesus Eu recebo o seu presente da vida eterna Poderoso Senhor Jesus Estabeleça a santidade no meu coração No nome poderoso de Jesus Eu nasci de novo Aleluia Então isso é muito poderoso Isso é muito poderoso Isso é muito poderoso Pode se sentar Pode se sentar por favor Agora Eu vou continuar com o serviço de cura Porque eu não quero perder ninguém aqui Então agora Eu agora vou alcançar cada um de vocês Já que eu tenho isso aqui na minha mão E também doenças de sangue Apararam Agora parem Agora podem parar com as fotos Que agora nós vamos começar a curar Eu quero atingir e alcançar eles As pessoas doentes Por favor Chaka me ajude aqui com essa área Olha ali Olha ali Agora Jesus ama vocês Ele vai tocar vocês Porque minha filha você foi tocada E também um membro da sua igreja foi tocada Isso é poderoso Agora Eu vou andar aqui agora Eu vou andar aqui agora Eu vou andar aqui agora Por favor No nome de Jesus Para que o Senhor possa tocar você Agora Todo mundo que precisa de cura Eu decreto o eterno sangue de Jesus Enquanto eu ando aqui Para que o Senhor possa tocar vocês E você vai me dizer se você foi tocado Pai no nome poderoso de Jesus Eu agora estou andando aqui Para que o Senhor possa tocar essas pessoas Qualquer que seja a condição Para que você possa liberar e libertar essas pessoas Não importa a condição Os cegos ainda estão em pé O cego ali está ali ainda Então o Senhor possa tocar eles Senhor No nome poderoso de Jesus Amém Obrigado Surda Mas eu estava procurando por pessoas surdas E ninguém me disse Ele chegou com inflamação no ouvido E com febre Dô, febre Isso é muito obrigado 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 Muito obrigado Isso é muito melhor do que surdez Muito melhor Eu vou andar agora aqui no nome poderoso de Jesus Todo mundo receba sua cura no nome poderoso de Jesus Amém Obrigado 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 Qualquer que seja a condição Se for um tumor que desapareceu Me diga Você sabe a sua condição No nome poderoso de Jesus Agora Qualquer aquele que esteja tocado sozinho Apenas você pode levantar a sua mão Qualquer um que foi tocado Meu Deus Meu Deus O que aconteceu? O que aconteceu? A dor muito séria na sua mão A dor muito séria na sua mão A dor muito séria na sua mão Qual era a condição? Doctores Microfone Por favor Microfone agora Cadê o microfone? Muito obrigado 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 Que Deus me curou Meu Senhor curou Eu estava com a dor muito forte na mão E eu estava sentindo muito apontado na mão E eu não aguentava Eu estava chorando muito de dor O que aconteceu? Ele estava com uma dor muito na sua mão E eu estava sentindo muito apontado na mão Mas você estava sentado ali hoje? Sim 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 Você estava sentado lá? Sim Qual era o seu problema? O meu problema não tem nenhum Eu não tenho nenhum problema Só um dor muito sério Ele tem um autismo leve Autismo Low autismo Ele tem um autismo leve Ele chegou a queixando No punho E nos dedos Eu não consegui Autismo Autismo Sim Só um autismo Não Autismo Isso é sério Isso é sério Isso é uma doença autoimune Sim E aí ele chegou falando que Essa noite Ele estava com muita dor no punho E nas mãos Ele não estava conseguindo mexer A pastora Sênior trouxe ele Por causa das mãos Ele Diz At night A lot of pain in his hand And now He not There is no pain There is no pain Autismo Antismo Autismo 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 A pastora Sênior que acompanha ele Autismo Autismo leve Muito sério Isso Isso é uma doença autoimune Autismo Autismo Isso é autoimune Não é? Então Como o Senhor Você sabe que o Senhor te tocou Meu filho Me diga Me ajude aqui Sim Sim Ele sentiu E quando eu estava sentindo Eu estava sentindo muito Eu estava chorando E eu estava também O Jesus aí falou Vou te curar Aí eu fui curar Eu senti Eu senti que Jesus me tocou E me curou Agora Não Você falou que Jesus tocou você E curou você Sim O que é A dor na mão Sim Por favor Meu pai Não tem mais dor Não Ok Isso é muito sério Vem aqui Isso é muito sério Você vai sentar Em algum lugar Você pode sentar Aqui Sente aí É uma séria doença Sente-se aí Por favor Alguém me ajude Agora pode me ajudar Aqui por favor Agora possamos servir Essas pessoas Você me diz que você tem autismo Sim 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 Você é um autista Sim 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 Isso é sério Isso é muito sério O Senhor tocou aqui no autista Sim Sim Como está a sua mente E como está a sua mente Agora Tudo bem agora Muito bem agora Muito bem agora Agora Antes Antes Não Não Antes você não estava bem Da mente Não Agora passou E agora passou Antes O que você não podia fazer Antes com a sua mente Antes eu não podia fazer nada Antes Eu não podia fazer nada Antes A sua mente Tirar todas as maneiras E isso Como Eu não podia entender Nada Mas agora Eu podia entender Isso é um milagre muito sério Aqui Você me diz O que acontece com o autismo na mente Porque ele está dizendo que ele não podia entender nada Diga-nos agora O médico dele falou que ele tem um autismo leve E hoje ele veio aqui Acompanhado da mãe Que também estava com dor nos pés Mas ele veio Não foi pelo autismo Ele veio porque ele estava com dor forte nas mãos Inchadas Não conseguia mexer a mão e o punho Por isso ele veio He My father So What could his mind Mind do Before the healing He is still autistic But The pain of his hand Disappear But he is still autistic You told me that you could not understand Anything before Você falou que não podia entender nada antes Sim Sim Yes Mas agora Agora estou entendendo Now I begin to understand Isso é muito sério Isso é um milagre O que você entende agora O que você entende agora Eu entendo a palavra de Deus agora Antes não entendia Now I can understand the word of God And before I could not understand The word of God Word of God Palavra Palavra Sim Sim Pode continuar How about your memory O que como está a sua memória Você lembra das coisas Antes eu não lembrava Agora eu lembro Before I could not remember But now I remember What do you remember now O que você lembra agora Eu lembro de muitas coisas boas Antes não lembrava de coisas boas Agora Antes Antes Eu lembro de muitas coisas boas Eu lembro de muitas coisas boas Mas qual Qual Que o Senhor Me tirou dos caminhos ruins Que o Senhor não O Senhor me Me tirou As coisas ruins da mente Que o Senhor Desapare Básseis 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 Ok Muito obrigado Ok Muito obrigado O Senhor te abençoe Meu filho Qual é o seu nome Ismael Isso é um grande milagre Não é Isso é um autismo Isso é uma doença auto-imune Isso é uma doença auto-imune Não é curado Não é curável Isso é um grande milagre Aconteceu aqui hoje Aleluia 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 Por favor Eu ainda estou andando aqui Para que o Senhor possa tocar essas pessoas No nome poderoso de Jesus Onde estão os olhos cegos Que eu vi abrindo Espere um minuto Você pode passar alguma coisa na frente dos olhos dele E se ele pode ver Se você vê Se você vê Se você vê Seguindo Pode seguir Ver se segue o olho Leave him Yes Leave him Agora deixe ele Ele pode ficar em pé Yes Se afaste um pouco Por favor Um abraço Um abraço Um abraço Agora pode pegar isto Pegue isto Aleluia! 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 Jesus Cristo Glória a Deus Glória a Deus, aleluia Eu disse a vocês Eu preciso de tempo Porque eu também estou Estou aqui com meus tradutores Eu também tenho problemas com as traduções Porque quando eu faço o serviço de cura A instrução tem que vir somente de mim Sim, mas às vezes eles estão dando outras instruções Mas algumas vezes eles dão outras instruções Aleluia Eu disse a vocês Eu preciso de tempo Todo mundo se sente Sentem-se Tem alguma soda para eles? Coca-Cola Em Cânia, nós lhes damos pasta Dê soda Dê soda Dê soda Obrigado meu filho Isso é tremendo Isso é tremendo Osnos Sim Osnos Ossos Onde 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 Então tinha muitos problemas de osteoporose E tinha problemas dos ossos dela E tinha alguns buracos dos ossos dela Vem aqui e me ajuda Fique aqui Deixa ali Você pode ficar aqui Ela não pode seguir Ela não pode cair Por favor Fale comigo In the bones Last December I went through examination about osteoporosis What couldn't you do when you came here? Even a light thing she could not lift Light thing you cannot lift Can you come and lift a heavy thing? Você pode vir agora e levantar Aleluia Can you come and lift something heavy? Você pode agora levantar alguma coisa pesada? Can you give me something heavy? Me dê alguma coisa pesada aqui Alguma coisa pesada Eu estou indo Eu estou indo ainda I am coming to this miracle Eu venho assim para esse celular Você pode trazer alguma coisa pesada? Como assim? Como assim? Sim, por favor Ela não podia levantar nada como isso Aleluia Glória a Deus Nós estamos ao vivo na TV Nós estamos ao vivo na TV Você é minha filha Você é minha filha Muito pesada Ela não conseguia carregar Uau Uau Can you carry slowly? Você agora pode carregar devagar? Devagar, por favor Jesus Christ Jesus Cristo Jesus Cristo Jesus Cristo Jesus Cristo Jesus Cristo Jesus Cristo Baixe o som Shut the sound Vocês conhecem ela? Vocês conhecem ela muito bem, não é? Vocês conhecem a condição dela Antes da cura Obrigado Qual é a condição dela? Qual é a condição dela? Porque a serious osteoporosis Se ela fornece Ela estava com medo que as pães iriam descer Osteoporosis E assim Então Então Você não podia carregar isso? Sim, meu Deus Este monte de pães Há alguém que está blindado Os olhos estão abrindo aqui, atrás Vocês vão descer e ir para este lado Este lado Sim, Kenia Kenia Então Então Aqui Os olhos blindados estão abrindo lá Mas venha para mim primeiro Você viu? Então ela tinha medo de carregar isso Você não pode beber Você não pode beber Porque ela não pode beber Porque isso vai deteriorar A situação Porque Sim, meu Deus O que é pior? O que é pior? O que é pior? A dor Alguém traga coca-cola Alguém traga coca-cola Levanta 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 Olha o tempo Olha o tempo So Vem a mim Vem a mim Você conhece esta pessoa? Você conhece esta pessoa? Você conhece esta pessoa? Sim, sim Sim, sim Sim, eu sei Sim, eu sei Eu sei Eu sei O que é a condição? Um minuto Eu não tenho tempo O que é a condição? O que é a condição? O que é uma condição? um pote de água uma garrafa de água um pote de água traga aqui agora um backpack de água eu falei, apenas preciso de tempo pastores eu falei, apenas me dê tempo Jesus está tocando as pessoas Jesus está tocando as pessoas eu estou muito feliz tem ainda eu falei que tem um garoto que é aleijado você agora pode pegar o backpack a mochila isso é um milagre isso é um milagre Jesus ama você muito eu agradeço que você serve Jesus coloque uma louca cadeira aqui outra cadeira para que alguém que tenha doenças de sangue possa sentar aqui obrigado muito obrigado obrigado senti aqui meu senhor tem outro caso que eu gostaria de reportar rápido o violão é da Coreia como eu já reportei antes por causa da informação e da ruptura no músculo o médico disse que não deveria tocar violão que o senhor te abençoe minha filha eu vi você obrigado muito obrigado fique ali do lado fique fique ali tenha certeza que sua câmera está aqui tenha certeza que sua câmera está aqui isso é a câmera global tenha certeza que está aqui sim sim o que? eu preciso de ajuda eu preciso de ajuda eu preciso de muita ajuda aqui para o serviço de cura tradutores tradutores vocês são as pessoas que eu preciso para que eu possa trabalhar com essas pessoas qual é o olho que é cego? qual o olho que é cego? fala para ele fechar o olho cego cerrar o olho cego come tell him to cerrada deixa eu explicar o de lá é totalmente cego e o de cá ele enxerga bem pouquinho não tem problema não tem problema cerrada cerrada ele enxerga um pouco e o de cá é totalmente cego mas esse olho ele não pode ver feche o olho que ele pode ver feche o olho que ele pode ver fechei sim está fechando meu pai por favor obrigado Jesus Jesus ama você vem aqui vem aqui Jesus te ama obrigado Jesus te ama obrigado muito obrigado muito obrigado assim agora sim sim por favor porque vocês me falaram que era totalmente cego tudo bem tudo bem obrigado ok ok então fale para ele pegar isso então fale para ele pegar isso então fale para ele pegar isso totalmente david toque-me david toque-me david toque-me david busque-me busque-me david o que você vê david o que você vê david david preto 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 what is that dark dark totally dark dark obscuridad obscuridad sim sim yes I see dark obrigado david Jesus ama você ele quer que você veja com esse olho david 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 o que você vê david david preto abre agora david 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 o que você vê david david o que você vê david o que você vê david preto i i see i i see still dark because he close that i that i could see a little bit because no don't worry about that yes please thank you obrigado one last time uma última vez david david preto 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 esse olho não obriu ainda vamos esperar para Jesus abrir esse olho porque algumas vezes quando eu estou aqui quando eu estou aqui e eu ando por aqui você vai me dizer depois agora ele vê muitas vezes acontece isso quando eu pego outros milagres você vai me dizer depois ah não agora ele pode ver Jesus está tocando ele e esse olho ele vê claramente olha esse de cá ele enxerga muito pouco just a little bit he could see infecção infecção ele enxergava the right eye aí perdeu a visão em abril maio eu vim aí o senhor profetizou que ele enxergar eu vim novamente in may i come to the healing service here in may at the month and you profetize that he will be watch at may but he will see he will see yes and what happened and now she come back with him just to the healing service today the other eye o outro olho o senhor lembra do you remember him I remember him right I remember eu lembro dele sim ok I don't remember properly but I thank god for this so this eye what happened mas o que aconteceu os dois ele nasceu com glaucoma congênito só que em abril ele teve uma infecção e perdeu a visão do que ele enxergava both of I he born with a disease that could not see could not see yes please blind and then é agora não entendi é agora quando você veio aqui no serviço de cura melhorou alguma coisa não permaneceu do mesmo jeito agora é o mesmo meu pai ele só profetizou que o Davi ia enxergar e eu voltei novamente ok ele vai ver no nome de Jesus mas esse olho ele vê um pouco não é? muito pouco desde abril que ele teve essa infecção porque ele enxergava deste de cá muito pouco muito pouco quando você veio naquela missão este olho via era da mesma maneira de hoje the same condition Jesus irá curar este garoto por favor o Jesus vai curar este garoto and I amaldiçoo a cegueira that he may not run blind what was the condition? qual é a sua condição? estomach pain oh that's all right it's now over agora acabou? no just want a prayer is the stomach still paining? the stomach still paining? yes it's paining so it is done in the name of Jesus está terminado no poderoso nome de Jesus ele não podia tomar Coca-Cola e tomou Coca-Cola hoje ele não podia tomar Coca-Cola ele não podia tomar Coca-Cola ele não podia tomar Coca-Cola e todo o que ele come e bebe faz mal com o seu estômago mas agora mas agora mas agora ele pode beber Coca-Cola ok it's ok you can drink it you can drink você pode beber agora Jesus loves you I am blessed you in the mighty name of Jesus Jesus te ama eu te abençoo no nome poderoso de Jesus that the pain of the stomach may go para que a dor do estômago pode sair I'm so happy ele tomou Coca-Cola não se sentiu mal ele está muito feliz porque veio ele bebe Coca-Cola e não se sente mal ele é tão feliz de vir pai, eu me lembro desse garoto você também qual é o seu problema? autismo 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 o que você não pode fazer? eu vou amaldiçoar o autismo agora eu mudo a boca eu mudo a boca eu mudo a boca ok, então eu amaldiçoa o autismo e decreto o sangue de Jesus eu preciso fazer um serviço de cura vocês podem parar com as câmeras eu preciso fazer um serviço de cura eu preciso ajudar essas pessoas obrigado muito obrigado obrigado eu te abençoo então você não vai mais morder a sua boca e sua língua de novo e você vai aos doutores depois para confirmar isto qual é o seu nome? Esther obrigado que o Senhor o abençoe obrigado qual é o problema aqui? sou diabético 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 eu vou amaldiçoar a diabetes agora todo mundo eu vou amaldiçoar a diabetes agora no nome poderoso de Jesus para que se alguém tiver diabetes será terminado agora no poderoso nome de Jesus para que você tenha que ir ao seu doutor para confirmar isto e você? diabético também eu também já fiz isso diabetes é um problema de fibra o 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 problema de fibra e a dialysis e a dialysis sim, por favor ok eu coloco agora a mão de Deus em você e eu agora decreto que o Senhor faça você curar e agora o sangue de Jesus vai fluir por você no nome poderoso de Jesus amém você vai ao doutor agora para verificar isto diabetes eu já amaldiçoei diabetes eu já amaldiçoei diabetes então fale comigo eu levei uma queda de uma luxação forte nesse ombro aqui high pressure high blood pressure agora é uma pressão alta e você pressão alta cardíaca hypertension também problema de osteomorânia pressão alta então agora o sangue de Jesus está cobrindo você que agora o sangue de Jesus está cobrindo você que agora a pressão alta que agora a pressão vai desaparecer não conseguia levantar o braço Ela não podia levantar o braço Ela não podia levantar o braço O Senhor te tocou esse momento agora Eu caí Eu caí E eu tenho uma dor em minha perna Agora eu estou curada Minha perna está curada Minha perna está curada Obrigado Agora me fala o que o Senhor fez para você O que o Senhor te fez agora Eu estou muito feliz por você Mas você deve me dizer o que o Senhor fez para você Jesus me curou Jesus me curou O que você não podia fazer O que você não podia fazer Eu não podia levantar o braço Eu não podia levantar o braço Quando você veio aqui Jesus me curou Obrigado Qual é a doutora? Tamires 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 Aqui Vem aqui Ela tinha bursite Na perna Arritmia cardíaca Então agora ela está dizendo A perna Sim Você conhece essa perna? Bursite no ombro Não No ombro foi a luchação da queda E na perna É bursite cantotérica E no ombro? E no ombro foi a queda Que eu levei Que eu não levantava o braço Então Você conhece essa perna? Você viu essa perna? Ela não podia fazer isso Ela não podia fazer isso Agora ela faz isso Isso é um milagre Obrigado Vem aqui Levanta Levante o seu abro Aleluia Continue checando este olho Eu estou focando neste olho aqui Aleluia Aleluia O que Qual é a síndrome dele? Síndrome de Dow Tem autismo E também não fala Autismo Pai no nome poderoso de Jesus Eu amaldiço o autismo E decreto o sangue de Jesus Amém Autismo Autismo Seu ouvido agora Como está o seu ouvido? Está igual É o mesmo Qual era o ouvido surdo? Não Eu ouço todos os dois Só que eu ouço Um pouco Eu ouço Both of them Mas um pouco Ou você pode ouvir? Posso Ela pode ouvir Both of them Isso é bom Mas o Senhor vai abrir Não vai? Vai Mas Para que é um bom lugar para estar É totalmente surdo Qual é o problema aqui? Síndrome de Asperger Síndrome de É um autismo Bastante leve Mas ele tem Autismo O que ele não pode fazer? O que ele não pode fazer? Ele tem dificuldade em se comunicar Não consegue entender Ele não pode comunicar Com ninguém Normalmente Se você falar para ele alguma coisa O que ele vai dizer? Ele entende Porém Ele não consegue entender Algumas coisas Que não sejam Ele entende Mas ele não pode entender O que ele não pode entender O que ele não pode explicar De determinadas coisas Que Eu não consigo muito bem explicar Porque Eu descobri Essa síndrome de Asperger Ele já tinha 12 anos de idade Ok 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 Você consegue me entender? Sim Sim Você consegue me entender O que você não podia fazer antes Meu filho? O que você não podia fazer antes? Você tem síndrome de Down? Não Meu senhor O que você tem? Isso é autismo? Muito baixo Mas Às vezes É um pouco ruim Às vezes é um pouco ruim O que você sente quando está ruim? O que você sente? Quando está ruim? Por causa dessa doença eu tenho Por causa dessa doença eu tenho Como Agora você pode se comunicar Agora você pode se comunicar Não consegue? Você pode se comunicar agora? Não consegue? Eu Estou capaz de se comunicar Mas Eu Estou capaz de se comunicar Eu Estou capaz de se comunicar Estou capaz de se comunicar Em inglês Agora o problema vai se resolver Em nome de Jesus Você me entendeu? Agora vai e faz o que você não podia fazer Você é hábil a escrever? Você pode ler? Sim Você é hábil para escrever? Você pode ler? Sim Meu Deus Este menino Totalmente inteligente Totalmente inteligente Trabalha muito para o Senhor Ele работает Muito para o Senhor Vac souls Muito inteligente extremamente inteligente só uma dificuldade de falar e comunicação mas agora você pode falar bem porque eu decretei que você irá no sangue, no nome de Jesus e agora no nome de Jesus você agora pode comunicar bem eu não posso comunicar, mas o problema foi às vezes, às vezes agora às vezes é over agora às vezes acabou você me entendeu? obrigado então agora às vezes acabou no nome de Jesus e agora só um minuto se alguém ainda já foi tocado, por favor me diga se o Senhor agora tocou você nós vamos até você alcançar você diga-me algumas pessoas saíram aqui eu quero agora pegar tinha algumas pessoas com sangue com problemas no sangue e elas foram embora onde elas estão? tragam elas aqui so we can the restroom so make sure you time them the restroom and bring them my daughter então vá lá e espere elas lá JJ has said this one JJ falou este aqui this tell me this one diga-me lá diga-me ela está indo lá vai dizer a ela come venham então nós podemos celebrar antes de irmos agora muito cuidado aqui deixa o Chaka fazer isso sente aqui por favor onde você estava sentada você encontrou ele desse lado tem um aqui eles vieram daquele lado por favor obrigado dois de vocês vem aqui minhas filhas sentam aqui tem agora três pessoas que pararam com os problemas de sangue no nome de Jesus Jesus ama vocês tem uma mão com uma mão assim uma mulher com uma mão assim ela já foi qual é o problema meu filho eu não enxergo do olho direito I could not see in my right eye oh yes so you are among the blind people então você é cego de um olho sim eu sou ok so now I really need good translators because at one point I was looking for blind people don't do that it will turn against you I really need good translators here because at one point I was really looking for blind people so you are here então você está aqui sim the right eye cannot see o olho direito não pode ver não só voltos just just a little bit just when you close this what do you see quando você fecha este que é bom o que você vê no outro when you close the normal eye what do you see quando você fecha o olho do you see mist do you see mist mist yes yes ask him please quando você fecha este olho quando nesse olho que não você não vê muito bem você vê meio embaçado tudo embaçado sem definição mist not definition oh yeah you don't see clara você não vê claramente ok close the normal eye my son meu filho is it Oliveira isso é Oliveira o seu nome sim ok então ok pai no nome poderoso de Jesus você pode o senhor pode tocar esse olho e deixe ele ver com esse olho e também ler a Bíblia e ver a luz de glória no nome poderoso de Jesus amém agora abra devagar bem devagar deixe esse aqui fechado agora pode abrir aquele olho passo a passo pode abrir o olho abre o olho pode abrir o olho rapidamente rapidamente abre o olho rapidamente eu não consegui abrir o olho totalmente eu não consegui ok ok então só nos diga o que você vê o microfone está perto da sua boca então agora pode falar o que você pode ver um volto o que tipo de embaçado você vê está muito embaçado só mesmo um volto você pode ver algo uma mão fazendo assim você vê uma mão fazendo o que ah agora você vê uma mão não você pode pegar o que eu vou dar a você pegue é espanhol diz tomar o que você disse o que você disse tem algo se mexendo na minha frente então agora então agora agora da próxima vez você vai ver alguma coisa se mover e vai pegar cobre totalmente se você ver algo se movendo pegue take it pegue vai passar toma pegue pegue você pode me seguir você pode tocar o meu nariz toque a minha face aqui bem devagar com esta mão toque a minha face devagar não vejo Jesus ama você meu filho Oliveira não, não, não não abre isto abre o olho cego tente me tocar o Senhor ama muito você meu filho esse olho o olho verá no nome de Jesus amém então hoje não deixe este lugar amém e se você ver e se você ver claramente com este olho me diga amém obrigado então você pode pegar uma cadeira ok ok então você pode pegar agora uma cadeira e se sentar agora pode se sentar agora pode se sentar o que aconteceu com este olho esquerdo direito eu desenvolvi uma catarata há seis meses catarata e ela fechou totalmente a visão e a catarata e a catarata tirou minha visão totalmente tirou toda a definição toda a definição que eu vejo obrigado você disse recebo a luz mas não conseguiu eu recebo a luz mas eu não consegui definir o Senhor vai fazer isto ficar claro fique aqui por um momento ok e fique tentando com este olho se você puder ver você vai me dizer me digam minhas filhas o que aconteceu eu vou amaldiçoar o câncer agora no nome poderoso de Jesus eu vou amaldiçoar o câncer no nome poderoso de Jesus que o Senhor possa lavar você com seu eterno sangue é obrigado eu sinto muita dor nas costas eu não vou ficar muito tempo em pé nem sentada eu não posso não se levantar por um tempo você não pode ficar de pé por muito tempo e o que mais você pode fazer eu não posso correr 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 muito de dor muito de dor agora você está com dor sim ok obrigado Pai no nome poderoso de Jesus eu pedo você de retirar o câncer do disc eu quero agora que você tire esta hérnia do disc e deixe ela liberta totalmente amém no nome poderoso de Jesus se você sentir melhor você me diga alguma coisa agora nos ouvidos definição nos ouvidos não não do disc agora todo mundo receba suas curas digam para esperar por mim todo mundo receba suas curas agora no nome poderoso de Jesus aqueles que tem tumores deixe-me saber se o tumor desaparecer ok então ela tinha tumor eu agora eu agora amaldiçoei o tumor eu amaldiçoo o tumor no nome poderoso de Jesus o tumor vai dissolver amém no nome de Jesus então por favor esteja desse lado por favor obrigado deste lado obrigado aqueles que foram curados ficam deste lado sente-se agora nós estamos prestes a falar com todos que foram curados para ficarem juntos nós vamos agora olhar para todos aqueles que foram curados hoje alguns deles já foram embora você fique aqui por favor obrigado minha filha obrigado muito obrigado Jesus ama vocês os olhos alguma diferença agora nos olhos cadê o garoto pequeno que já chegou agora há pouco ele foi para o banho obrigado aleluia então agora as doenças que foram paradas e tinha alguma pessoa com a coluna espinhal com uma severa situação tinha uma pessoa que também não podia mexer os seus dedos ela foi embora aqui nós temos dois ouvidos surdos que abriram então algumas pessoas foram embora eu amaldiço o tumor no nome poderoso de Jesus você vai voltar ao doutor obrigado minha filha Jesus ama vocês esse tumor não vai matar você por causa do sangue de Jesus e você tem um tumor não tem tem um tumor mais de dois anos não vai curar você dois anos eu tive um tumor há dois anos eu tenho um colic obrigado é grande grande não importa Jesus vai curar você agora agora algumas pessoas foram embora daqui mas isso está tudo bem algumas pessoas que foram curadas foram embora não é a última vez você pode agora levantar da cadeira eu quero uma confirmação vai lá checar as duas de vocês meu senhor meus lords meus lords meus lords meus lords o que aconteceu? curada mas o que é isso? ela matou ela matou ela matou ela matou ela matou aleluia o que é isso? isso é sua irmã isso é sua irmã mas o que aconteceu com essa família hoje? aleluia hérnia de disco central em L5S1 o que aconteceu? das escadas mas o que aconteceu lá hoje? o que aconteceu o que você sentia? muita dor muita dor eu não estava conseguindo ficar em pé quando o Senhor tocou você o que você sentiu? 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 isso é muito sério isso é muito sério aleluia você pode ir lá correr vai poder aleluia vai poder aleluia 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 Jesus Jesus Cristo 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 que eu estou só deitada, que eu estava só deitada na cama, por cerca de um mês, eu estava deitado o tempo inteiro, com muita dor, só deitado o tempo inteiro, com muita dor, eu sei que você está falando inglês, eu sei que você fala inglês, então, o que é isso? Sim, foi muito ruim, você não pode correr, você não pode pular, não, eu estava deitado por um mês, e você não pode correr, você não pode pular, não, eu nem conseguia se levantar, quem você trouxe hoje? Quem trouxe você hoje? Você pode agora correr lá para eu ver? Meu filho Aleluia! Meu filho As doutoras sabem, as doutoras entendem, O que você encontrou? Nada O sangramento acabou, obrigado, muito obrigado, o sangramento acabou, obrigado E agora nós confirmamos que o sangramento parou duas vezes, duas Mas, eu queria que você confirmasse, porque nós somos muito rigorosos aqui, e você? Está normal 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 Então, também parou esse sangramento, dois sangramentos pararam aqui, você está prestes a ir embora, venha, venha agora, venha agora se sentar, aleluia, muito grande, aleluia! Oh, sim Aleluia! Oh, sim Sit down Now, agora, minha doutora, onde está você, doutora? Minha filha? Onde está você, minha filha? Onde está você, minha filha? Ah, sim Muito obrigado Então, você está dizendo, Jesus tem feito um grande milagre, agora aqui? Sim Não, 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 não Agora, agora, agora Isso é muito sério Isso é muito sério Seu nome é quem? Qual é o seu nome? Laura 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 Maria Sim Laura Maria Fernandes Fernandes Então, qual doutora examinou a minha filha aqui? Então, qual doutora examinou a minha filha aqui? Venha para mim, minhas filhas Isso é uma coisa muito grande Ela precisa de um microfone permanente na mão dela Então, fale no microfone Acerca, cerca Acerca do microfone Então, me diga, você examinou ela? Sim Vamos movimentar um pouco O que você viu? Ela mal conseguia ficar em pé, sentia muita dor Ela não conseguiu se levantar, muitas dores ela sentiu E os discos, você vê os recordes aqui? Sim Oh, ok, sim, 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 claro Muito ruim Muito ruim Aquelas outras Todas as outras eram ruins, mas essa é muito boa Fica no microfone, para ser poderoso É por isso que eu senti muita dor Porque essa aqui era muito ruim As outras eram boas, mas essa era ruim E quais são as outras? Essas são boas Essa aqui é muito ruim Essa aqui foi muito ruim, mas agora estou curado Agora foi curado Agora foi curado Por oito anos eu tenho sentido essa dor Vem aqui desse lado Agora Você está falando muito poderosamente Você está nos dizendo que há 8 anos Um momento, um momento Há 8 anos isso foi muito ruim Sim, muito dor Eu posso estar aqui Eu não posso sentar Eu não posso sentar Para ter um pouco Tem uma hernia aqui Que ela extrusou Ela saiu O anel rompeu E o núcleo pulposo Saiu para fora Então estava causando a dor Eu senti A quandima A dor saiu pra fora, estava comprimindo aqui entre L5 e S1. Ok, agora, isso é muito sério. Você está dizendo que o disco fez o que? Momentão, momentão. É o carro. Dentro de nossos discos, sim, está rompendo dentro do corpo. E foi questionado na minha espina, na minha nerva, então eu senti muita faim toda a hora. Saiu, porque está rompendo. O fluido do corpo espinal saiu. O fluido do corpo espinal saiu pra fora. Isso é muito, muito sério. Isso é muito, muito sério. Isso é muito, muito sério. O Senhor fez muitos milagres na família da doutora Fabiana hoje. Esse é o meu sobrinho. Esse é o meu sobrinho. Vem aqui. Vem aqui, venham aqui. Venham aqui. Então, agora... Doutora, vem aqui. Vem aqui. Você me disse que ele trouxe você? Sim. Sim, nós moramos juntos. Ele é meu sobrinho, aquela é minha mãe. A minha mãe conhece todas as minhas dores. Nós não temos tempo aqui. Isso é seu bebê? Isso é seu bebê? É seu bebê? Sim. Sim, sim. O que aconteceu? Ela sofreu uma queda em 2015 em uma escada. E desenvolveu a primeira hérnia de disco. Ela caiu nas estrelas. Aquelas milagres que eu ouvi. Sim. Em 2015. Em 2015. Em 2015. Muito ruim no tempo. Ela foi desesperada. Desesperada. Sim, por favor. Ela pratica futebol, futsal, né Laura? Não praticava mestrado. Aí sofreu uma queda novamente. Aí está com 30 dias que ela ficou na cama. Não conseguiu ficar em pé. Três dias. Ela ficou na cama. Ela não podia se levantar. E agora ela está melhorando. Eu vim aqui por sacrifício. Porque eu estava sentindo muita dor. Você vim aqui por sacrifício? Sim. Foi uma dor horrível. Mas eu vim aqui. Mesmo com a dor. Porque eu acredito. Mas deixa de lhe dizer. Quando eu orei por você aqui. Você me disse. Você sentiu muita dor. enquanto eu estava orando por você. Quando eu orei por você. Você disse que sentiu muita dor. Quando eu orando por você. Enquanto eu estava orando por você. Você não estava sentindo muita dor. Minhas pernas são quentes. Minhas pernasram estão quentes. As pernas foram quentes. As pernas tão proportionadas. As minhas pernas estavam dormentes. Isso é sério, doutor. Isso é sério. Vem aqui. Isso é sério. Eu preciso da câmera global aqui. Essas pernas estavam dormentes. As pernas estavam dormentes. Você pode falar, por favor, diante do mundo? Porque eu sei que quando eu orei por você ali você disse que tinha muita dor exatamente naquele momento. Dores horríveis. Quando eu orei por você e as dores desapareceram. Desapareceu. A dor desapareceu. A dor desapareceu. Foi para longe. Isso é muito sério. A câmera está aqui. Número dois. Ela falou que o fluido estava saindo da espinha. Por favor. Não tenho tempo. O fluido estava saindo da espinha dorsal. 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 Da coluna. Onde está o seu microfone? Sim, pressa o nervo. Pressa o nervo. Então o fluido estava saindo da espinha dorsal. O fluido estava saindo da espinha dorsal. O fluido estava saindo da espinha dorsal. As suas pernas estavam dormentes. Sim. 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 E eu estava sentindo muita dor. Ela sabe. Ele sabe. Ele sabe. Ele sabe. Fale para ele. Sim, meu Senhor. As pernas estavam dormentes dela. Sim. Ela estava passando muito. Com muita dor. A lot of pain. Isso é ótimo. Mas as pernas estavam dormentes. As duas. Sim. Doendo muito. Doendo muito. Porque as nervas. Ela estava atingindo as nervas. E minha espinha estava assim. Com dor. Eu quero terminar com você. Quando eu orei por você ali. Eu deixei por cima de você a mão de Deus. E eu disse. A oração. E depois você me disse. Que você estava com uma dor muito horrível. Horrível. Muito horrível essa dor. Obrigado. Just come here. I'm going to release you officially. Obrigado. Vem até aqui. Que eu vou liberar você oficialmente. Sim, sim. Por favor. Quando eu orei por você. Naquele momento. Você estava com uma dor horrível. Quando eu orei por você. Naquele momento. Você estava com uma dor horrível. Sim. E o que você sentiu depois dessa dor? Eu senti a dor indo embora. Rapidamente indo embora. Eu testei. Eu corri e pulei. E foi embora. A dor foi embora. Agora eu não fiz nenhuma dor. Por quê? Quando eu coloquei a minha mão sobre você. Você tremeu. Quando eu coloquei a minha mão sobre você. Você tremeu. Eu achei que você ia cair. Mas você tremeu. Eu achei que você ia cair. Mas você tremeu. E agora. 2015. 2015. Isso é um muito tempo. Sim. Sim. Muito tempo. Muitas dores. Muitas dores. Muitas dores. Muitas dores. Muitas dores. Mas hoje. Sabia. Não me lembrei. Agora você pode andar normalmente. Sim. Agora você pode andar normalmente. Eu não sinto nenhuma dor. Meu filho. Pode andar até lá. Por favor. Isso é muito poderoso. Isso é muito poderoso. Obrigado. Obrigado. Jesus é o Senhor. O Senhor visitou essa família. E qual era o problema no joelho? Não. Anclo. Anclo, meu pai. Anclo. Ele tremeu o ligamento do anclo. Anclo. Totalmente. Você é alto. Sim. É um x-ray. Isso era. Então nós podemos ver o x-ray. Então nós podemos ver o raio-x. X-ray. Nós podemos ver o raio-x. Sim. Sim. Muito sério isso. Eu vou te dizer. Aleluia. Oh, sim. Ah, sim. Uau, uau, uau. Uau, uau. Uau. Do dia que eles receberam o diagnóstico. O dia que eles receberam o diagnóstico. Eles disseram, não se preocupe, o profeta está chegando. Nós vamos ser curados. Eles me disseram, não se preocupe. O profeta do Senhor está vindo para o Brasil. O profeta do Senhor está vindo para o Brasil. Isso é muito poderoso. Eu quero ouvir isso. O que o senhor falou sobre esse raio-x aqui? Obrigado. Obrigado. Isso é total. Isso é total. Totalmente. Isso é totalmente rompia. Totalmente. Isso é totalmente tor. Isso é totalmente tor. Rasgado. Totalmente rasgado. Ajuda-me, doutores. Doutoras, vocês estão aí, doutoras? Rompidos. Ele precisava de cirurgia. 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 Não. Eu precisava, mas eu não fiz. Eu precisava, mas eu não fiz. Ele não fez cirurgia. Ele não fez cirurgia. Porque nós estávamos esperando pelo obrigado. Muito obrigado. Nós vamos até aí. Eu quero ouvir o que os doutores disseram. Aqui, ó. Disseram. Está escrito que... Você está gravando bem? O ligamento talofibular anterior e o calcânio fibular. O exame deu que é compatível com rotura completa e crônica. Ligamento. Muito crônico. Totalmente tor. Totalmente tor. Totalmente. O que esta foto está mostrando? Com o que esta foto está falando? A foto mostra justamente isso. É rotura do ligamento deltóide. Que fica aqui na lateral. Que você sentia dor. Não é? Na parte mais lateral do seu pé. Isso. Estas fotos nos mostram que o meu irmão é muito ruim. O lado direito do seu irmão é muito ruim. É muito ruim. Muito ruim. É totalmente tor. Totalmente tor. Totalmente rompido. Você pensa que ele precisava de cirurgia? Você acha que ele precisava de cirurgia? Porque ele já era crônico. Quantos meses já era? Porque ele já era crônico. Quanto mês? Quanto mês? Quanto mês? Quanto mês? Três meses. Três meses. Três meses. Ele precisa de fisioterapia, né? Ele precisa de fisioterapia e depois disso, cirurgia. Cirurgia. Ok. Sim. Ok. Hoje. Quando o Senhor tocou você, o que você sentiu? Eu senti... Eu senti... Meu pé começou... Meu pé começou... Meu pé começou... Eu senti muita força no pé assim. Eu comecei a mexer ele. Eu senti força no meu pé. E eu comecei a mexer ele. Você sentiu força. Você sentiu força. Você sentiu força. Então, no passado, o que você não podia fazer no passado? Ah, eu não podia correr. Eu não podia pular. Eu não podia correr. Você não podia correr. Eu podia correr normalmente, mas não correr, meu Pai. E no primeiro mês, eu não podia correr, mas depois disso... Então, você pode fazer o que você não podia fazer antes? Ele é um jogador de basquete também. Sim, por favor. Aleluia! 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 Eu te abençoo. Então, para você... Isso é sério esse caso aqui. Dr. Toromo, meu filho. Você pode ler isso para mim? Isso é sua área? É da coluna espinhal? Isso é muito poderoso. Isso é muito poderoso. Isso é muito poderoso. Isso é um grande milagre, meus senhores. Isso é um grande milagre, meus senhores. Isso é um grande milagre, meus senhores. Ele não pode se reconectar sem a cirurgia. Ele não pode se reconectar sem a cirurgia. Ele também não pode mover o pé assim, ó. Ele também não pode mover o pé assim, ó. O pé. Isso é totalmente rompido. Isso é totalmente rompido. E o que você acha sobre ela? Mesmo essa condição, meu senhor, é muito ruim. Você vê a compreensão do cordão espinal no nível L5. L5 S1. Lumbar sacral número 5. É muito ruim. É muito ruim. Então, você vê que o disc está deslizando. E o disc está deslizando. E o disc está deslizando. E o disc está deslizando. Isso é o que ela estava deslizando. Então, ela está deslizando. É uma dor contínua. Então, você senta as pernas. Obrigado. Muito obrigado. Vamos bater pau para Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Jesus. Jesus Cristo. 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 Isso é poderoso. Cheque para mim este olho, por favor. Por favor. Cheque para mim este olho, por favor. Nós estamos prestes a terminar aqui. Eu falei para vocês que eu poderia fazer às quatro da manhã. Mas eu acho que o tempo está terminando. Mas eu... Como você está fazendo? Alguém lhe dê um microfone. Chaka, Chaka, onde está o seu microfone, General Chaka? General Chaka, onde está o seu microfone? Obrigado. Obrigado por perguntar para o seu microfone, Chaka, e servir o Senhor. Olha aqui. Obrigado. Obrigado. Muito obrigado. Obrigado. Diga agora para eu decretar agora. Chaka, muito obrigado. Obrigado, Chaka. Muito obrigado. Chaka. Chaka. Diga agora para eu decretar agora. Não é o animal. Obrigado. Obrigado. Então, me diga. O que você estava sentindo? Obrigado. Jesus te abençoe. Obrigado. Jesus te abençoe. Amém. É só coluna. Sorry? Coluna. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Fale comigo. É só dor de coluna. Coluna. É isso que eu gostaria de ouvir. Coluna. E esquecimento. E perca de memória. E o que você esquece? E problemas de memória. É coluna e falta de memória. Perca de memória. Eu vou orar agora. Pai, no nome poderoso de Jesus. O jeito que o Senhor restaurou a coluna de Maria Fernandes. Então, o Senhor também vai restaurar a coluna. No nome poderoso de Jesus. Amém. Obrigado. Então, eu vou estar caminhando por os próximos 5 minutos. Então, agora eu vou andar aqui por aqui pelos próximos 15 minutos. Depois eu vou embora. Somente 5 minutos. E eu vou sair. Somente 5 minutos depois eu vou sair. Obrigado. Eu preciso de uma tradução limpa. 5 minutos depois eu vou embora. Mas enquanto nós estamos fazendo isso. Você, por favor, cheque. Amém. Vem aqui. Vem aqui. Nós estamos prestes a ir embora agora. O Senhor tocou pessoas. Mesmo também a Coreia do Sul. Agora, para você, Ele vai restaurar totalmente. Totalmente Ele vai te restaurar. Não apenas a dor. Mas também a doença auto-imune. Porque eu vi você sentado ali. E eu falei para o Senhor tocar você. E Ele tocou você. E para você, Ele tocou você da Coreia do Sul. Você pode agora levantar coisas pesadas. Lift up your hands. Yes. Thank you so much. Obrigado. Muito obrigado. Vem aqueles que foram curados. Venham a mim agora. Many of you have already left. Agora venham aqui para a esquerda. Those who have been healed. Come and lie up here. Todos que foram curados. Venham até aqui. Na esquerda. Aqui. Aqueles podem se linear aqui. Se alinhar. Obrigado. Have you been healed? Você foi curada? Como você se sente? Como você sabe que você foi curada? Deus me tocou. Deus me tocou. Deus me tocou. E agora eu sou melhor. Como você sabe disso? Eu já sei. O que você não podia fazer que agora você pode fazer? Eu fico nervosa. Eu fico nervosa. Agora. Agora. Eu acho que ela está nervosa, meu pai, para responder. Agora. Ok. Agora. Como você sabe que o Senhor tocou você, minha filha? Me senti quente. Por quê? Eu me senti quente. Eu me senti quente. Eu me senti quente. Eu me senti quente. Você é daquela doença auto-imune? Qual é o nome da sua doença? Autismo. Autismo. Os doutores depois vão confirmar, não vão? Como nós podemos saber que o autismo pode ser curado? As pessoas que têm autismo não podem se concentrar por muito tempo. E ela está respondendo muito bem. A sua mãe está aqui? Quem trouxe você? Minha vó. Minha irmã. Vem aqui explicar. Por favor. Por favor. Apenas explique para nós. Dê a condição antes da cura. O que preocupava ela? Normalmente. O que é o problema? Extremamente fora do controle. Out of control. Out of control. Sim, por favor. Totalmente. A lot of nervos. A lot of difficulty for sleep. Sleeping. Sleeping. Dormir. Dormir. Sim. A lot of difficulty for sleep. A lot of suffering and difficulty in our family. Because she was out of control. Yes, agora. Pain. Agora a dor. Does she normally have pain? Agora ela normalmente tem dor? Dor? Não. Dor? Ok. Just concentration. Apenas concentração. Falta de concentração. Muito exacerbada também. Obrigado, minha filha. Agora você pode se concentrar um pouco mais. Yes. O que você pode fazer o que você não fazia? Nós vamos sair não temos muito tempo. Eu sabia ler. Eu já sei ler. I know how to read. Thank you, Machara, for bringing the other lady that was with bleeding disease. Obrigado também, Machara, por trazer as outras pessoas que estavam com doenças. Porque nós estamos saindo agora. Então agora. I thank God for you. E eu lhe abençoo no nome de Jesus. E eu lhe abençoo no nome poderoso de Jesus. Então agora está tudo bem como você disse. O Senhor vai te liberar completamente. Concentrará-te. E o autismo vai sair. E o Senhor agora vai te liberar normalmente. Vai dar concentração para você. E o autismo vai ir embora. Para fora. Totalmente para fora. Obrigado, minha filha. Obrigado. Então você nos juntou. Obrigado, por favor. Agora junte-se a nós. Aleluia. Aleluia. O Senhor curou estas pessoas. E as outras foram embora ainda. Com as doenças do sangue. Vá e celebre em Jesus. Vá e evangelize Jesus com este ouvido. Mesmo a sua mente. Sim. Mesmo a sua mente será restaurada no nome poderoso de Jesus. Não consigo chorar. Eu não consigo chorar. Não consigo chorar. Você não pode chorar mais. Não, não, não. Não consigo chorar. Não sai nada. Não sai nada. Não vem de nenhuma dor. Agora está bem. Muito, muito bem. Agora está bem. Muito bem. Obrigado. Muito obrigado. Agora tudo muito bem. Tudo bem. Também bem. No nome de Jesus. agora você não precisa mais de nenhuma máquina de ouvir você vai ficar melhor melhor e melhor você não vai cair mais doutora Denise o que é TCE? traumatismo crânio encefago traumatismo traumatismo obrigado que Deus te abençoe em nome poderoso de Jesus que agora você seja estabelecido e agora eu vou cobrir você totalmente que o Senhor cubra você totalmente obrigado no nome de Jesus você não vai precisar ser mais carregado ao banheiro mais obrigado alguém mais agora eu vou embora eu te abençoe eu te abençoe meu filho para que você possa servir o Senhor muito poderosamente muito poderosamente obrigado Jesus mesmo agora os olhos cegos o Senhor vai se lembrar de vocês catarata e tudo mais mesmo esse jovem menino aqui nós vamos agora para casa eu quero agradecer o Senhor o que aconteceu? Machara você tem um microfone? ou você está trazendo alguém? você está trazendo alguém? eu vou orar por todas as pessoas agora não é? obrigado muito obrigado obrigado e começou de uma maneira muito poderosa como vocês podem ver tudo isso aqui também dificultos casos difíceis dificultos casos difíceis muitos difíceis casos mas o Senhor interviu aqui e também aquela mulher que não podia mexer os seus dedos muitas pessoas foram curadas Pai no nome poderoso de Jesus obrigado por tocar estas pessoas usá-las como testemunho para ganhar estas pessoas para ganhar esta nação para parar todas as doenças de sangue o Senhor também tocou a coluna espinhal que estava caindo os fluidos e o Senhor também tocou aqueles joelhos e também abriu os ouvidos surdos e o Senhor também tocou o TCE e muitas outras condições que não estão aqui agora eu abençoo o nome poderoso de Jesus para que vocês possam agora ir e pregar Jesus com os seus milagres e com as suas curas você pode testificar que Jesus curou você como uma nação que o Senhor Jesus visitou vocês como uma nação que Jesus restaurou vocês como uma igreja no nome poderoso de Jesus amém aleluia 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 qual é a condição eu morro 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 e dor no todo o corpo peito no todo o corpo eu morro dificuldade para andar dificuldade para andar e dor generalizada com fraqueza nos membros das pernas e pain all the body with the legs lot of sleep epsonia sleep, a lot of sleep I sleep a lot weakness a lot of winnings agora eu vou dar a lot of sleeping and weakness dificuldade for sleeping so much too much sleeping very sleepy I am going to pray now I want honor you I want honor Jesus Christ oh yes eu quero honrar o sangue e a cruz eu quero trabalhar para Jesus mas eu não tenho saúde eu posso orar por você? yes please obrigado vamos orar agora minha filha pai no nome poderoso de Jesus Senhor eu lhe peço para restaurá-la totalmente e estabelecer a sua vida e a sua saúde para que ela possa dar um poderoso testemunho no nome poderoso de Jesus amém não mais não mais vai dormir muito não mais você ouviu as palavras da minha língua não mais vai ter dormência obrigado thank you so much thank you so much thank you I love you agradece Jesus por tocar você you will be well você vai ficar bem totalmente bem obrigado obrigado por esse serviço hoje então será muito poderoso deste momento para frente mas muito obrigado por tudo aonde estão as outras doutoras eu vou agora agradecer obrigado muito obrigado pelo grande trabalho isso é apenas o começo lembra que eu vi um aleijado pequenininho menino andar e também olhos cegos isso é apenas o começo Obrigado 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 Eu vi você de novo aqui eu vou ver você de novo eu vi você de novo lembre-se-me sim 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 quem é você quem é você quem é você minha filha sou sua serva eu sou sua serva e minha filha sou a pastora sênior Luciana trabalha ao seu serviço eu sou a pastora sênior Luciana obrigado a pastora sênior Luciana eu abençoo você e ela obrigado 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 mesmo vocês podem agora trazer os arquivos aqueles dois arquivos aqueles raios x obrigado obrigado a sua pele e também a dor na barriga eu peço para restaurar este homem para que ele possa dormir bem e também ser saudável mesmo a sua pele no nome poderoso de Jesus amém obrigado Jesus abençoe a todos aleluia 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 can I take a picture with you eu não mereço 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 isso mas eu lhe abençoo aleluia 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 santa e preciosa igreja muitos foram curados quando chegaram em suas casas muitos foram curados ao caminho de casa eu sou um som que está sobre ti que Deus possa me permitir também fazer obras e milagres I want you pray for me The anointing that is with you Can you bless me with your anointing? Em nome de Jesus Qual é o seu ministério? Ministério Assembleia de Deus Madureira Assembleia de Deus Madureira Em Madureira Madureira Bispo Manuel Ferreira Bishop Manuel Ferreira From Assembleia de Deus Eu vou abençoar você agora No nome poderoso de Jesus Para que o Senhor possa expandir a sua igreja E que também o Senhor possa olhar a sua igreja Que o Senhor Vai também avançar com a sua campanha Para que você possa abrir mais igrejas E preparar esta nação Para o vencedor do Messias Para que você possa abrir mais igrejas Para preparar esta nação Para a vida do Messias Eu decreto hoje Que o Senhor agora vai avançar Vai agora abrir Uma porta Que o Senhor vai abrir uma porta de favor Na sua vida No seu ministério Para que o Senhor possa preparar esta nação Para a gloriosa vinda do Messias Que o Senhor possa ajudar a tua saúde Para que o Senhor seja muito forte Para um trabalho massivo Para preparar esta nação Para preparar esta nação Eu te abençoei no poderoso nome de Jesus E que assim seja Amém Aleluia Obrigado Obrigado Eu coloco a mão do Senhor sobre você No poderoso nome de Jesus E que assim seja Amém Receba Eu lhe abençoo minha filha No nome poderoso de Jesus Amém Obrigado Vai ser muito Vai ficar bom Tudo bem Vai ficar tudo bem Também o rim e também o coração No nome poderoso de Jesus Amém O que aconteceu? O que aconteceu? Isso é maravilhoso Levante-se Por favor agora Eu preciso de ajuda aqui Qual é o problema? Ela é o problema Ela é o problema Ela é o bem Ela é o bem Teremblindo for years from her childhood ok so the trembling is over in the mighty name of Jesus amen ok now this man I think is deaf I was looking for I need good translation yes so I was looking for deaf people today I was looking for deaf people today and now the deaf people are coming and now the deaf people are coming at one point I even thought there is no deaf person here and now the deaf people are coming what is here both of them I was looking for deaf people here I was looking for deaf people here now the last minute now the last minute I have a difficulty to speak and to hear I don't hear bass but shepherd you don't hear well okay let us pray now okay let us pray now I don't hear the bass you need to have a microphone so you can help me through this right so he hears he hears he does hear he has difficulty to listen when the sound is very low but the high sounds like the grave the bass and the sharp he can hear very well okay he has a problem to speak difficulty when I go I don't want to use the phone because I don't want to I don't want to okay let me pray now let me pray now let me pray now can we move a little bit here away from the speaker thank you my son and the doctors are coming just here so now put this aside my translator will help me always here thank you I want the Lord to open your ears and loosen your tongue I want the Lord to open your ears and open your tongue okay close your eyes now thank you Father in the mighty name of Jesus Pai no nome poderoso de Jesus open these ears wider abra esses ouvidos that he may hear clearly para que eles possam ouvir claramente and touch his tongue e toque a sua língua that he may speak very clearly para que eles possam falar claramente in the mighty name of Jesus no nome poderoso de Jesus amém switch off the system agora feche o sistema thank you so you and who are you Eu te abençoo, qual é o problema? Isso é muito sério. O Senhor te curou poderosamente. Sim. Porque estavam todas as pessoas focadas nos meus olhos. Só que nos meus olhos o Senhor Deus já havia feito, já fez um milagre. Eu estava precisando, era dessa recuperação da minha respiração por um problema muito grande que eu tive no mês de março. E que ela tem um melanoma na cabeça e ela não enxerga de um olho, porém ela chegou sem o olho. Eu quero dizer uma coisa. Ela reportou agora que o Senhor tocou ela e curou ela, que ela não podia respirar e agora pode respirar. Eu quero começar daí para depois eu ir para as costas e os ombros. Então agora você pode respirar. Sim, sem dor. Estou respirando sem dor. Sim, eu respirava sem dor. Sem dor. Sem dor. Sem dor. E eu estava respirando com dor. E eu estava respirando com dor. Porque nesse problema que eu tive, no mês de março, fechou o meu esôfago e fiquei com dor no pulmão. Meu esôfago foi morto. Obrigado. Então agora você pode respirar bem sem dor. Então agora você pode respirar bem sem dor. Sem dor. Muito obrigada. Vamos bater palma para Jesus. Obrigado. Obrigado. Muito obrigado. 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 Muito obrigado. 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 Então agora, você nasceu de novo provavelmente. Andando com Jesus. E pregando Jesus. Vamos juntos. Agora o Senhor vai te curar. Já curou você. Obrigado por vir e reportar isso para nós. Então meu filho. Meu filho. Meu filho. Papá. 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 Jehovah. 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 Muito poderoso. O Senhor. Como estão as vidas? eu falo mais eu falo mais I see more to see the lips I see the lips you have to to talk stay in the back yes because I see the lips you can from the back move to the back thank you professor do it o que que você está ouvindo? por favor faça isso então você pode ouvir sons baixos você pode ouvir sons baixos ok then então agora normal normal isso é normal para você? any change alguma mudança? quando a gang for me chamar a pessoa está lá do outro lado lá todo o que eu consigo ouvir mas eu não consigo ninguém me chamar de longe ah I can't I can't I can't hear when somebody calls my name from afar any change alguma mudança alguma mudança keep your microphone on the mouth any change now? any change now? alguma mudança agora? it's alright yeah alguma mudança? ok can you tell me can you tell me the number of times that somebody has clapped quantas vezes a pessoa aplaudiu? quantos aplaudos? quantas quantas ok thank you thank you não agora ouça ok can you go to the end bom there that's alright two ah ah this guy was deaf right sim esse rapaz era surdo do two again ok this guy was not hearing well go to the end there ok go to the end you can really hear então ele pode realmente ouvir então ele pode realmente ouvir quanto mais baixo eu não ouvo the lower the sound I cannot hear if it's from him ok so we want to do it lower can you clap lower então agora vamos fazer mais baixo você pode fazer baixo do lower three times by some lower three times I said I cannot discern how many times oh that is powerful that is what I want him to discern now isso é poderoso é isso que eu queria desse meu filho agora so now the same level clap let's see it now any difference alguma diferença agora speak to us fale conosco não entendo pode repetir alguma diferença agora fale conosco fala conosco alguma palavra não ok 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 ouviu melhor mas bem longe não dá pra escutar não from afar I cannot hear thank you but the tongue obrigado mais a língua e a sua língua está falando melhor bom quem vai saber é a pessoa que está me ouvindo the people who are hearing me is the one who are telling me if they are if I speak better oh yes ok thank you very much thank you obrigado muito obrigado eu abençoo muito bom ponto eu estava procurando pessoas surdas mas eu entendi não tem muitas pessoas surdas nesse país porque ele não é totalmente surdo ele pode ouvir apenas quando é muito longe você não pode ouvir mas aqui você ouve claramente e você pode cantar para Jesus a sua língua pode agora falar e falar para Jesus cantar para Jesus pregar Jesus aleluia aleluia Jesus aleluia Jesus muito poderoso muito poderoso muito poderoso maravilhoso maravilhoso mais poderoso profeta most poderoso profeta most poderoso profeta do Senhor eu quero agradecer pela presença dele eu quero agradecer eu quero agradecer eu quero agradecer eu quero agradecer por sua presença por estar aqui conosco eu estou feliz que o Senhor está te abençando quando você fala aleluia eu quero agradecer muito qual é o seu nome obrigado qual é o seu nome amen qual é o seu nome seu nome Lucas 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 muito obrigado o Senhor abençoe você está tudo bem agora obrigado obrigado então agora eu quero falar obrigado para as doutoras por favor muito obrigado você serviu com o seu marido aqui muito obrigado por fazer isto obrigado pelo serviço muito maravilhoso nós começamos de uma maneira muito poderosa e a tradução também está indo na mesma direção Jesus ama pelo serviço de vocês isso é importante ao invés de nós colocarmos algumas pessoas aqueles que vocês verificaram para nós a verificação é muito sério sério e depois a coluna e também agora o tornozelo que estava corrompido e também as três doenças do sangue pararam então eu sou muito grato pelo serviço de vocês e muito feliz muito obrigado de fato venham fiquem juntas eu quero falar que Jesus vai abençoar vocês tremendamente e também vai expandir o seu ministério essa nação precisa de você como você sabe essa nação precisa de justiça essa nação necessita da pregação da justiça do jeito que você eu sei que você tem uma igreja o Senhor vai expandir a sua igreja mas agora me agradeço por você oferecer a sua serioridade aqui por Jesus que o Senhor vai defender você proteger você também prover para você e você nunca vai colocar ser envergonhada porque você estava aqui hoje trabalhando por ele hoje você removeu Jesus da vergonha aqui ele nunca vai deixar você ser envergonhada e eu sei que você é muito sênior mesmo que você é uma fisioterapeuta você é uma fisioterapeuta certo? obrigado muito obrigado minha filha você está servindo com o seu filho vem aqui que eu vou abençoar vocês dois juntos juntos obrigado por servir de uma maneira muito poderosamente eu preciso dos seus serviços porque essa é a maneira como eu entro neste país nesta cidade isso é importante verificar tudo mesmo que tenha 10 ou muitos tem que verificar e muitos deles ainda vão aos doutores porque eles têm doenças auto-imunes porque nós somos muito rigorosos se o Senhor não curou nós voltamos aqui e oramos porque o Senhor tem desejo de curar aleluia então eu abençoo vocês juntos eu sei que você é muito instrumental lá em São Paulo e vai aumentar aumentar eu tenho um aleijado menino que eu estou procurando e também uma mulher que tem os olhos cegos que ela vai ver então isso é apenas o começo nós precisamos dos seus serviços não precisamos muito obrigado 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 minha filha muito obrigado pelo seu serviço maravilhoso obrigado pelo seu serviço maravilhoso obrigado doutores que Jesus abençoe a vocês e seus dias e também o seu trabalho e também o seu ministério no reino unido no nome poderoso de Jesus obrigado doutor Toromo Coche obrigado eu abençoo todos vocês qual é a sua especialidade minha filha equipe de saúde fisioterapia obrigado muito obrigado eu agradeço ouvir isso você pode abençoo meu ministério meu pai eu vou abençoo seu ministério mas primeiro de tudo você lembra nós dissemos que a diabetes deve ir foi a diabetes eu vou abençoo o seu ministério mas antes você lembra que eu falei que a diabetes vai acabar sim eu lembro eu sou o pastor René Buzjac Assembleia de Deus Powerful olha como vocês hospedaram a gente aqui já preguei na entrada triunfal de Jerusalém enter triumphal entry of Jerusalém você pregou lá em Jerusalém na entrada triunfal sim este país é um país abençoado porque tem agora um sênior também pastor clero eu procuro a justiça na igreja eles buscam justiça na igreja eles buscam santidade na igreja isso é porque é um país abençoado eu quero abençoar o seu ministério agora pai no nome poderoso de Jesus eu abençoo esse ministério muito poderoso Assembleia de Deus muito sênior muito sênior presidente das Assembleias de Deus para que o Senhor possa abençoar a sua tenda nessa tenda e também estenda essa tenda estenda para o norte e o sul e também no leste e oeste e traga avivamento aqui e traga avivamento aqui o nome poderoso de Jesus favor 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 em nome de Jesus glória a Deus aleluia 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 obrigado 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 muito obrigado agora esse é um país abençoado esse é o começo apenas tudo vai ficar melhor obrigado muito obrigado ele vai ficar bem ele vai ficar bem obrigado 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 aleluia obrigado Jesus Jesus obrigado Jesus obrigado Aleluia! Aleluia! Me dê o meu microfone Obrigado por limpar ele Então eu vou abençoar todos no nome poderoso de Jesus Obrigado Vem aqui, vem aqui Do protocolo Eu lhe abençoo muito Eu lhe abençoo Eu coloquei a mão do Senhor na sua cabeça A mão do Senhor Olha isso aqui Olha isso, mira Olha aqui Olha aqui Fluído estava saindo ali Da sua espinha dorsal Jesus é poderoso Jesus is powerful Olha totalmente corrompido O seu calcanhar O Senhor restaurou Jesus is very good Jesus is very powerful Glory to Jesus Fale comigo Fale comigo Fale comigo Eu vi você Eu vi você Queria falar comigo Agora fale comigo Shalom 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 Come here Nós vamos falar Agora todos juntos Venham aqui Venham aqui Venham aqui Vamos falar Eu gostaria de pedir Eu gostaria de pedir Que o Senhor fizesse Como Yeshua fez Que você faça como Yeshua fez Quando Senhor When the Roman centurion Goes before Yeshua And asked to his Preach by the servant of him The servant The Roman servant Nesse caso That's case Yes please Yes please É o servo que estava lá Em casa Doente Nesse caso É a minha filha In this case Is my daughter Is my My home My daughter His daughter Sorry Her daughter My sorry What's the problem Qual é o problema dela Da sua filha Minha filha tem uma grande suspeita De ter uma doença autoimune Her daughter There's a suspect That she has A autoimmune disease Qual é a idade dela 20 anos 20 years Jesus é hábil Amém Hoje Capacitado Três mulheres Com sangramento Muito pesado Parou aqui Três E hoje Estes ossos Aqui Eles foram Corrigidos Os poder Do sangue De Jesus É hábil E capacitado E eu vou decretar Com a minha língua Profética Que na sua casa Qual é o nome Qual é o nome Da sua filha Que está em casa Lavínia Lavínia Que hoje Eu vou decretar Que é a Lavínia Com a minha Língua profética Que você Vai contar Agora Lavínia Ok Amém No nome Poderoso De Jesus E eu quero Dizer Eu quero Dizer Que eu Abençoo O meu Tradutor Isso é Muito Poderoso Esse É o Correto Tradutor Porque Ele tem O Sotaque Correto E as Palavras Corretas Olha o que Deus fez Aqui Muito Obrigado Você é Dos Estados Unidos Mas Isso é Um País Muito Poderoso Eu Vim Eu Vivo Amém 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 E um Profeta antigo Como esse Vocês são Tão modernos Vocês querem Entrar no céu Você é da Flórida? Eu sou da Flórida Então agora Me dê o meu microfone Tem um severo julgamento vindo aos Estados Unidos Tem um juízo de Deus que vem ao seu país Eu vi a capital rio, o capitólio, quebrando em dois pelo terremoto E também a casa branca, o congresso E também o parlamento Eu também vi a casa branca ser sacudida e vindo de baixo Eu vi a Catedral Nacional colapsar na metade, no meio dela Eu também vi aquele monumento de adoração totalmente colapsado em grandes peças É um monumento em Washington totalmente quebrado Em pequenos pedaços quebrados Rependa Estados Unidos Rependa América Pegue essa mensagem primeiro E diga para eles que é isso que eu disse E depois o avivamento virá e o Senhor me levará lá Obrigado, obrigado Vai vir um severo julgamento Severo julgamento Juízo forte vem Muito severo juízo vem Nos Estados Unidos Eu venho dos Estados Unidos Dallas, Dallas, Dallas From Dallas I bless you my son Eu te abençoo meu filho Can I lay my hand Slowly, slowly, slowly No, 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 no Vem devagar Pai no nome poderoso de Jesus Eu abençoo o ministério dele em Dallas Para que ele possa atingir e alcançar muitas mais pessoas nos Estados Unidos Que a sua tenda esteja esticada E também o avivamento da justiça No nome poderoso de Jesus, amém Amém Obrigado, então venham, venham Venham aqui Judeus, venham Então Então eu amo vocês com o amor de Cristo Você vai, sabe que eu venho primeiro É, primeiro para esse e depois para Israel É por isso que o Senhor está fazendo isto Para que vocês possam também estar juntos vocês também Obrigado Eu venho Eu venho Eu considero Uma pessoa Um relacionamento bom Com uma boa relacionamento O Rabino Yehudi Rabino Yehudi É um dos líderes Um dos líderes Um dos líderes em Jerusalém Em Israel Ex-membro do parlamento de Israel Ex-membro do parlamento de Israel Do Likud Do Likud Likud E alguém que pode E alguém que pode Nos relacionar com a autoridade Bring us a relationship with authorities Authorities Porque ele também é a autoridade Porque ele também é a autoridade Porque ele também é a autoridade Para que nós possamos estar fazendo aquilo que o eterno concedeu Aquela missão Aquela missão Olha assim Assim Então A missão que eu dei a você Correto 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 Então nós podemos trabalhar Para uma reunião com ele em Jerusalém Para uma reunião com ele em Jerusalém Eu acho que pode ser em novembro Eu acho que pode ser em novembro Isso vai ser em novembro Isso é muito crítico Porque é o que eu partilhei com você E isso é um segredo Pois é Não partilhe com ninguém Até você dar para eles Você pode compartilhar com o embaixador de Israel Isso está tudo bem Isso está tudo bem Mas Jerusalém Mas nós Mas nós Para irmos A Jerusalém Nós podemos ir E lá tratarmos desse assunto E lá tratarmos desse assunto Arrangimento desse assunto Então você está dizendo em novembro Pode ser Isso nós faremos Os arranjamentos Lembra que eu prometi para você Que nós vamos e vamos fazer aquelas coisas Sim Sim Eu vou passar 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 o WhatsApp do Rabino Eu vou passar o WhatsApp do Rabino Eu vou passar o número do Rabino Para o profeta Para vocês, meus profetas Começar a se comunicar com ele Começar a se comunicar com ele Acho que é importante isso Eu acho que isso é tão importante Para tratarmos de uma agenda Para que possamos Managear a agenda E em Jerusalém Obrigado Baruch Hashem Toda Rabah Baruch Hashem Amém 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 A CIDADE NO BRASIL How long? A CIDADE NO BRASIL Nós podemos ir agora? A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL